Fala pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, o podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. Como sempre, na presença de pessoas legais, pessoas especiais, passa a bola para o meu amigo Ed, manda o teu recado. É isso aí, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal e seguir as nossas redes sociais. Depois a gente vai passar as redes sociais dos convidados que estarão aí embaixo na descrição do vídeo. Show! E aí? Vamos com o Paganois, então? Tem uma pessoa que paga mesmo. Se você pensa que uma vez que você fez a cidadania italiana, acabou a dor de cabeça, é aí que você se engana. Você vai precisar da Larissa Inhoato. Ela é especializada em três âmbitos, imigração, casa e trabalho, viagem e turismo. Ela resolve todas as burocracias do dia a dia da Itália, deixando o que a Itália tem de melhor para você. Precisando de ajuda, chama Larissa. Chama Larissa que a Larissa resolve. Outro patrocinador também é nosso amigo Titon Cairon, da Titon Serve, especialista em portas e janelas na região de Verona, com um showroom em San Pietro de Morubi. Então o pessoal que precisa dar um upgrade aí na Baia, pode chamar nosso amigo Titon Cairon, da Titon Serve. E outro dia eu provei o novo método da Cristina Ferrotto. Se chama Método Gacha e é uma terapia alternativa que alinha os centros de energia do corpo, também conhecidos como chakras. Um equilíbrio energético para o bem-estar físico e mental, diminuindo até consideravelmente dores físicas, ansiedade, para quem está precisando, né, Marcão? E ajudando também no sistema circulatório. Ajuda na estabilidade do subconsciente e na firmeza do pensamento. Então pode falar com a Cristina Ferrotto que ela vai ajudar você a diminuir a ansiedade. Lembrando que o nosso Pó Transtodores também tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo. E também é a Perudine Costoria, empresa especializada em cidadania italiana, judicial e também administrativa, dando ênfase no processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália. Entra com o processo, espera mais ou menos aí dois anos e já sai com o passaporte e o rosto na mão. Melhor coisa do mundo, né? Sem preocupação, né? Economizando tempo, dinheiro e dor de cabeça. É, isso aí. E vamos com os convidados, então. Bora. Os nossos convidados, eles têm uma empresa que faz várias coisas. Eu tentei encurtar aqui um pouquinho e depois eles vão falar mais. Resumindo. Eles são fundadores do canal e do blog Coisas Que Eu Sei. São referências de vida e viagens na Itália e compartilham as belezas italianas, organizando grupos de viagens desde a Puglia até as Dolomitas. Estamos aqui com Priscila Guerra e Cristian Menezes. Bem-vindo. Obrigado, isso ficou chique, né, menina? Nossa, eu gostei desse negócio aí. Posso usar como introdução nos meus vídeos? Claro, não, não. Muito obrigada. Pois vocês pagam royalties para nós. Combinado. Finalmente, né, a gente está aqui, né? Verdade, cara. Já rolou um convite antes. Já, já rolou um convite. Muita gente estava aqui. Não foi no começo que a gente começou, mas um pouco depois que o pessoal começou a indicar, né? Aí você não aguentava mais, na verdade, né? Você não aguentava mais ouvir, vou chamar esse raio desse menino. Chama a Priscila, chama o Cris e tal, mas aí eu entrei em contato e tal. Aí vocês estavam em mudança para a Puglia e tal. E é logo ali, né? É logo ali, né, meus? Eu estou caindo dentro do mar ali, na última cidade, mas é logo ali. E quando eu convidei vocês, vocês estavam próprio no processo de mudança lá para o sul da Itália, entendeu? Pô, eu sei que a logística aqui na Itália também não é, sabe, é complicado. E daí eu falo assim, ah, beleza, uma outra oportunidade e a gente vai se encontrar para bater um papo. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado. E parabéns para vocês, hein? Dois anos já de podcast, mais de cem episódios aí. Show, show, show. Muito legal, a gente acompanha. Nunca pulamos uma quarta-feira, hein? Olha só. Sério? É igual ponto de igreja, né? É igual ponto de igreja, né? Toda quarta-feira é corrente de oração, né? É verdade. Toda quarta-feira é podcast. É. Rigorosos aqui com a baqueta do nosso diretor ali, ó. Quarta-feira. Terça-feira tem que fazer a thumb, Marcão, fazer a copy, aquela correria. Isso aí dá certo. Mas eu acho que tudo funciona quando a gente está em grupo e um grupo sabe que um ajuda o outro. É verdade. Porque, tipo assim, a vontade de desistir, cara... É todo dia. Você já teve? Ah, sério? Já? Por quê? Quem está nos assistindo, quem nos acompanha e acha que nunca tivemos vontade de desistir, estejam enganados. Porque a vontade de desistir, ela é constante. Mas a nossa constância e o nosso grupo, um ajuda o outro e a gente está aí, ó. E olha que legal. O que a gente fez, né? Tudo que a gente... Ah, coisas que eu sei. Coisas que eu sei nasceu no momento que a gente estava para desistir. É. Ah, tudo bem. Vocês já vão contar isso aí para nós, né? Na verdade, várias coisas que surgiram sempre foram no momento de desistir. Por equipe que pareça. Todos os grandes projetos, as grandes ideias foram nos piores momentos. Então, estamos juntos. O podcast, ele nasceu num momento crítico, né? Foi. Exatamente. Tá vendo? Foi no Covid, né? Bem no primeiro ano, né? Foi, foi. Nós estávamos tomando uma garrafa de vinho e daí meiou aquela garrafa e acabou. Tinha nada para fazer. E daí eu tive a ideia, eu tinha um sonho de escrever um livro e o Marcos abriu um canal no YouTube. Olha aí. Que legal. Para falar mais ou menos das histórias dos brasileiros e tal. Falta só o livro agora. É, o livro. Só que o livro cabe o quê? Dez histórias? Nós já estamos mais de cem, então ganhamos. É verdade. Muito bom. E aí surgiu a ideia de fazer o podcast, justamente para contar a história de brasileiros, sabe? Os perrengues no começo. Isso sabe que eu adoro podcast, cara. O Cris adora. Eu adoro o formato. Isso aqui para mim é sensacional. Tanto que eu, você pode ver nas lives que a gente faz no canal, eu sempre tento colocar um pouquinho disso aqui. É. Desse formato, desse bate-papo. A gente adora. O formato de bate-papo. Eu sou um grande fã do saudoso Jô Soares, cara. Talk show, né? Talk show, cara. É massa. Aquele cara sentado e o convidado do lado. Me arrepiei agora. É. Justamente, desde quando eu era novinho, cara. E aquilo ali me encantava e eu curtia muito. Eu via a história e a própria entrevista ali, entendeu? Coincidência. Você falou de Jô. Ontem eu estava vendo um vídeo do Jô, cara. Emocionantíssimo. Ele, a gratidão dele com o Silvio Santos, cara. Verdade. Mó da hora. Aquele vídeo é realmente de arrepiar, cara. Verdade, verdade. E vocês fizeram uma coisa muito massa. A gente acha incrível, sabe? A gente sempre falou assim, ah, podcast é tão legal. Por que que não tem também podcast na Itália? Isso faz falta pra gente. Sim, sim, sim. E aí vocês vieram, a gente está aqui hoje e montaram essa baita dessa estrutura. Cara, da hora. Tipo, continuem que o trem vai longe. Tudo isso é. A gente que produz conteúdo, a gente sabe que a coisa aqui está começando a ficar cara. Não, está começando. Já passou do outro grupo. Já está assim extremo, já. Os nossos convintes, o pessoal que nos acompanha, já percebeu que faz aí uns 10 episódios e mudaram os microfones, né? E foi suado pra comprar os microfones. Conheço, conheço. Tem lá no canal tem desse também. Estamos de olho aqui na parede de espuma, na mesa. O trem está fantástico. Muito bom. Mas isso aí é tudo graças às pessoas que acreditam no nosso trabalho, acreditam no nosso projeto. Que muitas vezes, lá no começo, nem nós mesmos acreditávamos, entendeu? E aí, por exemplo, quando a gente abriu a boca, vamos, estamos querendo aí uns patrocínios e tal. Bah, mano, não deu outra, cara. Deixa pra você. Você cagando de medo. É. Quem vai patrocinar esse negócio, cara? Por que eles vão me dar dinheiro? Será? Mas que loucura, né? Às vezes a gente fica esperando a parada chegar, né? Alguém procurar e a gente não vai. E não vai atrás, né? E ficando meio que se lamentando. Você não acredita mesmo, cara. Ninguém chega, ninguém traz nada. Não vai chegar, cara. Vai lá. Alguém vai acreditar no trabalho. E a gente começou, quando começou a pingar uns pila aí, eu fiquei assim, porra, o negócio tá começando mesmo, cara. Vamos fazer o estúdio novo. E quando engrossou o caldo, nós passamos pro Samuca, Samuca, faz tudo em caixa, segura tudo, a galera, que daí nós vamos juntos, mas gastamos e tu faz as contas, porque senão eles vão se perder tudo. E querendo ou não, pô, a gente cria conteúdo, vocês criam conteúdo, sabe quanto custa um microfone, uma câmera massa, sabe? Uma estrutura dessa, sabe? Tudo custa, entendeu? Então isso é graça ao pessoal que acreditou, que são os nossos patrocinadores e que venham mais, né? É, isso aí. Que venham mesmo, gente. De quem patrocinar esse negócio aqui. E que renovem, né? Só fica a dica aqui, né? Que fique claro. Vamos renovar. Vamos renovar aí, galera. Fica aí. Apoie. Show de bola. Gente, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast pra participar e contar a história de vocês, que a gente sabe, eu conheço o canal de vocês há bastante tempo, né? Desde quando vocês não tinham dinheiro, desde quando eram pobres. Ou seja, você conheceu agora, né? Foi na semana passada, né, meu filho? Não tá tudo isso. Não tá tudo isso. Tô esperando patrocinadores. Como diria o outro. Então, pô, vou começar com o Cris, né? Se apresento pro pessoal e... Beleza. O que vocês faziam no Brasil antes de vir aqui pra Itália? Vamos lá. Boa, boa. Vamos lá, beleza. Eu saí do ensino médio e tinha vontade de ser músico, cara. Meu sonho era ser músico. Aí meu pai falou comigo, cara, isso não dá dinheiro. Cortou barato. Aí já cortou meu barato. Eu fui fazer TI. Sou formado em análise de sistemas. Já melhora, já melhora. Mas não deu dinheiro, cara. Não deu grandes coisas, não. Mas essa base me ajuda até hoje, né? Então, hoje, no Coisas que eu sei, toda a parte técnica, de desenvolvimento web, tudo sou eu que faço. Massa. Então, essa base carrega pra vida, né? Imagina. Então, formei ali em Minas, que eu sou capixaba, mas fui pra Minas. Moramos ali um tempo. E foi quando eu conheci essa criatura aí. Conhecemos ali. E é isso, cara. Essa base minha ali, na minha formação. E sempre trabalhei em TI. Acabei de formar na faculdade. Fui contratado pela própria faculdade que eu estudei. Depois fui pra Curitiba, né? Você era professor ou não? Não, não. Sempre trabalhava no setor de TI da universidade. Tem cara de professor, né? Tem, é. Nerd, né? Nerdão, né? Não ia dar certo. E a Priscila? Eu sou mineira, lá de Minas Gerais, uma cidadezinha, um pedacinho de buraco lá em Minas Gerais. Ai, Mores, meu querido. Não precisa passar vergonha na internet. Ai, Mores? Ai, Mores. Eu sou de Chopinzinho. Então tá tudo certo. O seu nome da cidade? É. Chopinzinho? E quem nasce em Chopinzinho é o quê? Chopinzinho esse. É. Eu nasci em Mantemópolis. E quem nasce em Mantemópolis é Mantemopolitano. Praticamente o ET, o Christian. Nossa, que louco. Mantemopolitano. Que louco, né? Mas eu não tenho preconceito de onde eu vim, não. É só uma brincadeira mesmo, assim. Eu nem vou falar de onde é que eu vim. Ah, não. Agora foi... Deixa baixo. Ele já deve... O povo já deve saber de onde você vim. Não, sim, sim. Eu sou natural de Cristiúma, Santa Catarina, mas nasci de criado no Balneário Rincão, que é a segunda maior praia de Santa Catarina, tá? Em extensão litoral. Ah, mas tu tá bem, então? Ali nasceu em Chopinzinho e eu nasci lá na Encantada. Tu tá tirando a onda com a gente? Tá fudido, tá fudido. Vamos botar pra história aqui. Mas sou de Minas e eu fiz farmácia e no Brasil era farmacêutica. E atuava em Curitiba antes de vir pra cá. Então a gente casou em Curitiba. Eu era farmacêutica na farmácia e o Christian trabalhava com TI. Porque farmacêutica na padaria não dá, né? Há controvérsias. Eu era farmacêutica também lá na parada odontológica. E era isso que a gente fazia, assim, totalmente nada a ver com o que a gente veio pra fazer pra Itália. Tipo, fechamos um ciclo, literalmente, entramos em acordo, fechamos com chavinha, jogamos fora e... Queimando pontos. Vocês se conheceram em Minas? Em Minas, com uma tragédia. Na verdade, uma tragédia por causa da minha irmã que nos uniu, porque eu perdi um trabalho muito importante de faculdade e ele é do TI, da universidade. Foi procurar ajuda pra mim, né? Fui no TI, né? Me entrei na porta ali, parece que uma luz iluminou o rapaz, ele abriu o zóio. Ela se apaixonou na hora, cara. Eu? É. O rapaz, o zóio brilhava, assim, parece que ele viu um anjo, assim, sabe? Nossa, eu era bonito, rapaz. Depois eu mando uma foto pro Samu, que eu ponho na edição, aí. Rapaz, eu me já feio que dói, menino. E eu tinha pavor dos homens do TI, porque homens do TI é sempre esquisito, né, gente? Que é pra nós, né? Ó, os inscritos do TI aí. Tem sempre o remendo no óculos aqui. Não, né, foi um sofrimento, mas aí acabou que ele não resolveu o meu problema, de forma alguma, mas me chamou pra comer e aí conquistou meu coração com um pedaço de tilápia. Já de cara já chamou pra comer, desculpa, a piada. A piada foi uma bosta. A demora mais um pouquinho. A piada foi uma bosta. Foi uma tilápia primeiro. Desculpa, desculpa. Aí, é, aí acabou. E a gente começou, tinha 21 anos, né, sei lá. Não, a gente é 21 e se casou já com 23. Então, aí, fico forte. Beleza. E como é que tá aí essa virada de chave lá pra vir pra Itália? Como é que aconteceu? Abandonar tudo lá no Brasil. Aí já é culpa dela, cara. É, é culpa minha. É culpa dela. Tu tinha nonos italianos na família? Tinha, cara. Alguém saiu daqui um dia e foi pra lá, né? E a minha mãe já morava aqui há muito tempo, mas depois ela foi pro Brasil também. E eu sempre quis vir pra cá. Sempre quis vir pra cá. Vivo pra cá. Imagina, lá em Minas Gerais. Tipo, só eu conheci o quê? Guarapari, que é a praia dos mineiros. Entendeu? Não conhecia nada. Depois eu fui morar em Rondônia. Um paranoia muito doido durante um ano. E aí eu voltei pra Minas e falei assim, ó, em Minas eu não fico. Tipo, já cansei desse buraquinho aqui. Me deu um intimato. Dei. Falei, bora pra Curitiba. E vocês ficaram juntos lá no Brasil quanto tempo? Quando se conheceram ali, antes de vir aqui pra Itália? Há uns... Cinco anos? É, uns cinco anos. Quatro anos, sei lá. Quatro, cinco anos. É, namoramos, depois noivamos em Curitiba. Aí convenci ele de ir pra Curitiba. Aí parece que nós chegamos na Europa, né? Porque quem chega em Curitiba é Europa, né? Você acha os europeus. Aí começamos a trabalhar o psicológico, assim. Aí minha mãe voltou pra Itália naquela época. E eu falei pra ele. Falei, cara, vambora. Porque, tipo assim, nós não entusiasmamos nada. Mas, na verdade, tem um outro porém aí. A gente organizou uma férias pra cá. Foi muito louco isso. Em 2016. A gente ia vir em agosto de 2016 uma férias. Pegava uns 18 dias. E aí, não sei se vocês lembram que entrou aquela coisa em 2016 da pochila de AIA, né? Então facilitou a questão da validação dos documentos ali, o processo da cidadania. E ela tava esperando exatamente isso. E aí entrou, se não me engano, em junho. Em 2016. Ah, tá. Em 2016. Isso. E aí, se não me engano, entrou em junho e a nossa viagem tava pra agosto. E aí, em junho... Então, setembro. A viagem era setembro, é. E aí, nesses dois meses e meio, quase três, ela virou pra mim e falou assim, cara, vamos pegar essa viagem e vamos embora de vez. Vamos morar. Aproveitar, né? Aproveitar que já tá com passagem comprada e vamos embora e não voltar. Mas eu achei que ele ia falar não, porque ele sempre foi mais fechadão. Foi o cagão da história. E ele já trabalhava ainda no TI. Trabalhava no TI. TI, na universidade. A única coisa que a gente tinha no Brasil era emprego. Que era pra nós. Não tinha mais nada, cara. Era uma casa alugada, um fogão que eu passei a ler dez vezes. Tipo, não é que sobrava, quem sabe o quê. É, né? Cara, a nossa luz de mel foi floripa. No máximo que eu consegui fazer. Então, tipo assim, beleza. Profissionalmente, eu tava legal. Gostava do meu emprego, da minha profissão. Mas aí o loucão aqui topou, dois meses a gente vendeu todas as tapoeiras que tinha. O pano, panela, vendi tudo mesmo. Você lembra? E a gente ia lá comprar panela, uma loucura minha. E viemos pra cá. Não, eu tô vendo a história de vocês, é muito parecida com a minha, entendeu? Vendeu as tapoeiras, vendi um... Hoje a gente não indica fazer isso, sabe? Não faça isso com dois meses e venha na louca. Não, foi loucura. Mas é porque, né, também, enfim. Ou era, ou vai ou racha. Não é todo dia que você compra, tem uma passagem internacional. A gente nunca tinha viajado pra pôr. Vocês não tinham filhos, né? Não. Vocês não têm ainda? Não, ainda não. Aí você veja, então é um pouco mais fácil, tipo, se uma família tem filhos. Super fácil. Total, total. Total, tinha 24 anos. Já tinha parentes aqui, a mãe dela tava aqui pra dar todo o suporte, né? Daqui a pouco a gente começa sobre o suporte também. Que falando assim, parece que minha mãe já era casada com o Toscano, com a Anacolina da Toscana. Não, mas... É, mas tinha minha mãe, realmente foi um grande diferencial. Fiquei vim morar com a sogra, né, cara, aí foi só a ladeira abaixo, né? Ah, mano. É, tamo junto, cara. Morei sete anos com a minha. Tá vendo aí, ó? Você ficou dois, três carinhas. Tem dois que tá reclamando aí. Ah, e tô vivo ainda. Cada um com a sua cruz, né? Sanidade mental tá muito equilibrada. Imagina. Terapia duas vezes por semana. Nossa, tá louco. Ué, é muita droga, é muito álcool, né? É muito álcool, meu querido. É muito amante por ti. A cama é a sua sogra redonda? Não. Ela dormia enrolada? Mãe, não assiste o podcast. Vou enviar o link pra ela. Desculpa, sogra, eu não te conheço, eu sei que você é uma boa pessoa. Mas no Brasil era isso. E aí, chegando aqui, a gente mudou completamente a página de vida. Cara, chegando aqui, chegaram em 2016, então. 2016. E chegaram, vieram pra que cidade? Pra Pisa. Pra Pisa. Ah, pra Pisa. Na Toscana. A sua mãe já morava em Pisa? Tava em Pisa, junto com a minha irmã. E aí, a parte de documentação, como é que foi, assim, pra fazer a... Cara, não, foi de boa. Foi tranquilo. Minha mãe ajudou. Permisso de família, sólido, né? É, foi muito fácil, assim. Minha cidadania saiu em dois meses, então, foi de boa. Rapidinho, eu me regularizei, aí ele fez o permisso dele. Demorou, sei lá, uns seis meses na época. Sim, sim. Mas essa parte foi tranquilo. Tipo assim, de legalização, meu irmão já era italiano, então, foi de boa. Não, porque a gente já recebe bastante convidados aqui, que, pô, a maioria deles aí tem perrengue com... A maioria. Com documentação, e falta isso, falta aquilo. Não, e tá piorando bastante. Eu acho que o pessoal dos comuns vão perdendo a paciência, eu acho. Tipo, muitos, né? Até porque vai passando, eles vão conhecendo mais e mais e mais, né? A parte que, do outro lado, eles precisam também de uma imigração, porque senão vai acabar, que a Itália vai acabar com os habitantes, né? Se não nasce, alguém tem que vir. Exato. Do outro lado. E qual foi o primeiro trabalho que vocês fizeram? Nossa, o primeiro, literalmente o primeiro. Você lembra? É, porque nesse período, né, eu fiquei aí esperando o permesso do senhor de ouro, mas eu fiquei cinco, seis meses sem trabalhar. Fazia alguma coisa? E travei totalmente no idioma, e aí começou uma deprê total, né? Não, nessa época ele fez ajudante pedreiro, com os brasileiros. O chute que faltava no balde pro Cris de querer vazar, foi aquilo ali. Porque trabalhava, sei lá, dez horas por dia, era trinta conto no máximo que ganhava, foi zoado, assim. Foi bem complicado. Deram uma canelada. Deram. Deram uma canelada. Até porque o cara não tá acostumado, né? O cara trabalha num TI e tal. Se eu trabalho dez horas com você, se me dá pelo menos oitenta pilas, né? É, eu tô pagando mais hoje. Então, já me deixou a currícula. Trinta pilas, tava apertado mesmo. Mas acho que, sei lá, tu acha que as pessoas, elas acabavam vendo a tua situação e se aproveitavam dessa situação? Ah, um pouco sim, cara. Um pouco sim. Já era... Eu já conhecia as pessoas ali, já sabia um pouco da fama também. Mas era a opção que eu tinha. Era a opção que eu tinha. É, a gente veio muito aberto. A gente veio muito aberto, vai. Exato. Vou lá, entendeu? Eu também já passei por isso. Não é que... E eu pensava o seguinte, cara, isso aqui uma hora vai acabar. Isso aqui uma hora vai acabar. Entendeu? É um processo que eu preciso superar. Não, a gente tava super de boa. Super assim e tal. Só que aí, aconteceu uma parada que, em vez de colaborar, meio que piorou. Por quê? Eu trabalhava com faxina. Eu já comecei logo trabalhando com faxina. Só que eu, o Cristian e a minha mãe também fazíamos faxina juntos. Tipo, às vezes tinha... Foi luta? Juntos. Tipo, ah, acabaram de reformar o apartamento. Aí eu, o Cristian e a minha mãe lá, limpar aquele apartamento e tal. Então, a gente fazia vários bicos juntos, assim. Só que aí eu fui substituir uma moça de limpeza. Eram quatro apartamentos, assim, de Airbnb. E aí, a moça, ela não voltou mais e me contrataram. Foi muito rápido, assim. Eu fiz duas semanas e me contrataram. E eu fiquei... Nossa, eu chorei na época. Eu falei, caraca, consegui um contrato, né, cara, e tal. Emoção, né? Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu falei, não acredito, é meu primeiro contrato aqui na Itália, né? Achei fantástico aquele e tal. Só que ele não estava conseguindo emprego. Aí juntou, sabe? Tudo psicológico. E por culpa minha mesmo também, né? É. O despreparo era tão grande. Eu me lembro a minha primeira entrevista de emprego, cara. Trágica. Fui fazer uma entrevista de emprego pra trabalhar no estacionamento do aeroporto, cara. Manobrando o carro. Pô. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Mas eu cheguei lá e não conseguia nem falar com o cara. Travou. Não conseguia nem falar quem eu sou, de onde eu vim, pra onde eu vou. Não, foi mesmo. O cara ficava o seu nome e ele travou. É. Travou. E aí, deu PT mesmo emocional, assim. Foi, bugou. E aí, eu toda feliz, contei do meu contrato. Só que isso abalou ele. Eu falei, caraca, a minha mulher agora, então, tá com o contrato trabalhando e eu. O que que eu vou arrumar? E morando na casa da sogra. E morando na casa da sogra. Cara, você sente uma pior coisa, né? Não, uma merda, cara. Eu vou ser, eu vou ser betificado, cara. Eu vou virar um santo. E aí, você começa a pensar. Cara, que merda que eu fiz? Eu tava lá no apartamento legal, em Curitiba, na minha área, com a minha mulher. Agora eu tô aqui, entendeu? Morando, dividindo casa. Não consigo emprego, num outro idioma. A receita é ideal pra ir embora, né? É. Ah, e ele... E entendeu? E tentou. Tentou ir embora. Ele falou assim, cara, eu vou embora. Você vem comigo? E eu não queria de jeito nenhum. Porque pra mim era assim, não posso assinar a sentença do fracasso de forma tão rápida. Não, eu trabalho, cara. Vamos comer macarrão com morto mate aí. Bora. E de boa, a vida que segue. Aí, por milagre, quando ele ia tentar comprar passagem aérea, ele conseguiu emprego. Conseguiu um trabalho. Um trabalho. Foi também trabalhando no Airbnb. Sempre limpeza. Fazendo limpeza, check-in do Airbnb ali. Tipo, a pessoa que faz a gestão do apartamento contratava você pra fazer sempre os apartamentos que ela faz. Exato. Pra aqueles 10, 15 ali. Não, era 10, 15. Era um apartamento com vários quartos. Com divisos, né? Ah, que girava todo dia, no caso. Exato, todo dia. Eu ia ali, limpava, fazia gestão, chegava check-in, fazia check-in, organizava lavanderia. Gava as gorjetas? Não. Não. Airbnb as caras são... Não deixava nada. Eu conseguia ganhar, porque... O povo mau, mau, deixa a taxa de sojuro, no caso. A taxa, né? Nem vocês deixam, quem dirá, a gorjeta. Aí, nessa mesma época, o meu patrão, ele tinha restaurantes. Então, ele me colocava de faxina de manhã e de tarde, eu era lavar piate, camereira, aí eu tô coco. Caiu na cozinha também. Ih, caiu na cozinha. Deus do céu, gente. Meu Deus. Lavar prato. Menino que se visse o pesado, cara. Tipo assim. Puxadão. Puxadão. E quando tu acha que tu tá cansado, o chefe dá uns gritos que ele precisa de prato, aí você tem que correr pra negócio pra prato. Não, e aí tu para de lavar prato e vai preparar prato. Você tem, literalmente, assim, fazer macarrão. Cara, não, era farmacêutica, velho. Eu sei nem o que eu tô fazendo aqui, mano. Pelo amor de Deus. E eles falavam assim, não, você tem que pegar não sei o quê. E eu ainda não falava italiano direito. E o pior, era tudo do Bangladesh. Ah, as banhas. Rapaz, mas misturava o bangladês deles lá com o italiano que eu não tinha. E com o meu português, eu desesperada. Ia aquele negócio, ir lavando prato e fazendo comida. E aí eu ia atender a mesa dos italianos e eu não falava italiano direito. Aí eu oferecia queijo pra um prato de espaguete, com fruto do mar. E, cara, foi terrível. Um caos, cara. E eu chorava, gente. Eu ia pro banheiro, fechava e chorava, chorava. Aprendeu na marra, velho. Aprendi na marra. Aquela pergunta que a gente se faz numa hora dessas. Que porra que eu tô fazendo aqui? Ih, eu fiz várias vezes. O que que eu tô fazendo aqui? Fiz várias vezes. Até que eu estourei, assim, emocionalmente falando assim. Estourei até que um dia eu mandei um camarada lá pra aquele lugar. Porque ele humilhava, assim. Não era o meu problema, nunca foi com os italianos. Foi com aquela equipe ali, sabe? E aí depois dessa reviravolta eu me transformei. Parece que eu tirei uma capa libertadora. Eu falei, eu sou Priscila, meu filho. Eu sou a lava-pia, até aí o coco, eu sou a camereira. Eu mando no meu trabalho aqui, entendeu? Não venha montar em cima de mim, não. E acabou, cara. Foi um trabalho, assim, que eu fazia de boa mesmo. Quando eu também trabalhei de lavar prato, cara. E eu tinha uma raiva que o chefe da cozinha, ele falou assim, ó, pô, quando eu tava controlando a situação, eu tava de boa, né, cara? Tipo assim, ó, chegava o pratinho e tal, tal. Lavava uma panelinha, tranquilo. Ele via que eu tava muito de boa. Ele pegava e me botava lá pra cortar as coisas pra mim. Ih, batata, tomate, cebola. Cara, e aí, muitas... Quando você voltava... Muitas vezes, cara, dava onze e meia da manhã, e aí nós ia almoçar, cara. E aí eu passava pelo meu lavandino, né, pela minha pia de coisa. Mas, rapaz, tava até a soca de coisa. E aí, o restaurante abre meio-dia e aí começa a chegar prato. É, não para. Ô, aí, meu Deus, aí é um Deus dos acusados. Não para, eu ficava assim... E pra limpar a panela de... Aquelas panelão que faz massa, que fica sujo de trigo, aquele negócio lá, e depois eu tinha que levar lixo lá pra fora. Era um negocinho. Muito louco, foi. Muito louco. Foi um período muito louco, mas... E foi assim por bastante tempo, né? Três anos. Foi assim por três anos, até depois essa chavinha virar, né? É. Mas ali dentro da cozinha ali, no caso, sofria desrespeito. E um certo tipo de preconceito também. Sofria. Por parte de outros imigrantes. Eles eram do Bangladesh, né? Eles eram muçulmanos, por acaso? Eram. E eles tinham preconceito por você ser mulher ainda mais? Cara, eles meio que eu senti umas piadinhas. Eu senti assim... Eles tentavam também explorar até da questão física mesmo. Por exemplo, se eu carregava muito saco de lixo pesado. Tipo assim, vários pratos eu tinha que ir lá pro restaurante carregar não sei o quê. Então eu senti uma zoação assim inicial. Só que você fica muito vulnerável. Você é sua única mulher aqui. Todas as cozinhas eram assim. Eram quatro, cinco, sete homens. Nunca me trataram com mais respeito em questão por ser mulher assim, basicamente. Mas tinha essa coisa chata, sabe? Eu me dava super bem com os italianos, que eram os gassons e o proprietário e tudo mais. Mas com eles aí até que um dia eu... Só que demora, né? Demora pra você virar essa chave, entendeu? Eu ia falar, tipo assim, quando tu se impõe. Eu acho que quando tu se impõe... Demorou, mas quando eu me impus, acabou. Tipo assim, não era mais aquela branquelinha, aguadinha que ficava ali, entendeu? Aí virou a chave. Mas foi porque eu comecei a aprender melhor o idioma. Foi porque eu já entendia o que eu tinha que fazer e a minha importância também na equipe. Aí, ó. Aí, entendeu? E demorou eu entender que eu era importante, entendeu? É bom falar isso porque o pessoal, o brasileiro chega aqui, cara. É muito si, 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 grátis e grátis. Si, 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 si. Vai aceitando tudo. E vai aceitando muitas coisas, entendeu? E aí quando tu vê, meu amigo, tu tá virado um capacho. Exato. Entendeu? Todo mundo pisando em cima, todo mundo te humilhando. E, cara, aí quando vira a chave e tu começa a se impor, começa a falar melhor o idioma, tu se impõe e pronto, cara. Já vão te respeitar. É. E cada um no seu galho. Eu lembro do episódio que eu era lava-prato, né? Eu era lava-prato, eu era garçom e de manhã eu fazia colação, né? Fazia o café da manhã. Então, nesse restaurante eu não fui lava-prato, fui garçom. E daí, como eu falava pouco italiano, aí eles pediam pra mim o que eu queria comer, né? Mas eu não sabia os pratos. Então, pra mim, tanto faz. Eu dizia, vê lá tu, né? No caso. Aí ele dizia assim, quer comer uma pasta? Aí eu dizia, pô, é essa, né? Que pode ser, mas não tem nada a ver. Tipo, é uma colocação que eu trouxe no português, né? E daí um dia ele pediu, quer comer um tortellini? Que eu tinha apenas conhecido. E eu falava, pô, é essa. Teve uma vez que ele olhou assim e falou assim, É tipo, quer comer alguma coisa? E o outro, ela falou assim, risa e fagioli nele. Tipo, como eu... Dizendo que o brasileiro come só risa e fagioli nele. Aí eu falei, se você souber fazer, valeu e faz, né? Exato. E a partir desse momento que você começou a se impor com os colegas, mudou o quê? O que mudou neles assim? Não, mudou completamente. Exatamente. Eles me pediam as coisas, eles não me mandavam, sabe? Porque foi exatamente num dia que eu estava passando o raio do atieto em garfo por garfo pra alucinar aquele negócio lá, fedendo a vinagre. Porque o meu patrão me pediu. E o... Esse bengalês lá do nada chegou e gritou comigo. Falou assim, larga esses negócios aí e vai agora fazer a mesa. Gente do céu, mas eu me transformei... Sabe quando você roda o cabelo assim, olha pro cara assim? Levantei o dedo e falei, mas você não fala assim comigo, você não é meu patrão. Mesmo se você fosse... Aí surgiu o italiano que eu nem sabia ainda. O Dante Alighieri apareceu na hora, ele me louco. Falei, é bilingue essa menina. E comecei a falar, você não fala comigo assim? E gritando, gente, os outros funcionários, tudo sim, com o zoninho reto até lá. Brava, brava. O cara, ele não soube o que fazer. Ele não soube o que fazer. Ele não esperava essa reação. Tirei meu avental, joguei com aquele vinagre lá, saí assim. Fui pro banheiro e chorei, né, cara? Cheguei no banheiro e eu falei, chorei. E fiquei lá porque eu fico muito vermelho, porque eu sou branca demais. Falei, que hora que eu vou parar de ficar vermelho? Voltei fingindo que nada tinha acontecido. Acabou. Acabou. Aí ali eu me toquei. Falei, cara, você é besta, menina. Tua mulher, entendeu? Tinha uma profissão, você é inteligente. Para de ficar sofrendo por causa desses homens marmanjos aí, entendeu? E aí mudou. Aí meu próprio patrão falou, parabéns, é assim que você age mesmo. E aí virou a chave. Deu um piso mais em cima. É, não, é quando tu acaba se impondo assim contra eles, contra... Não só com o pessoal de Bangladesh. Não, qualquer pessoa. Italianos e qualquer nacionalidade. Eu trabalhava com uns pizzaiolos napolitano, cara. E o napolitano, ele tem aquela puta sunazo, entendeu? Eles têm aquela... É, eles são napolitanos. Napolitano. É outra raça, entendeu? E, cara, o dia que eu comecei a aprender a falar italiano, que eu, pô, cheguei na cara dele e falei assim, cara, não tem medo de ti, cara. Quem tu é? Não tem mais medo de ti. Aham. E meio que peitei o cara, bicho, dali pra frente, cara, o Marcos... É. Era meu amigo, entendeu? É, loucura. Então, e assim, ó, essa questão de se impor a esses, digamos, essas humilhações e tal, já fica de dica aí, tá? O pessoal que tá vindo pra cá... E não demorem. É, e não demora muito. Não demora, gente. Não demora muito. O Stefanuto falou isso, né? O Rodolfo falou assim, ó, não se faça de coitadinho. Porque quanto mais se faz de coitadinho... Pior, pior, pior. Em qualquer situação. Mas isso até no Brasil, né? Isso em qualquer lugar. Qualquer trabalho que você vai aceitando, 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 te pisam mesmo. E aí mudou a situação de vocês. Aí pronto, aí... Como é que você saiu do restaurante? Você tava novo. Então, foi nessa crise. Você tava no Airbnb. Não, é. Não, mas o Coisas Que Eu Sei Mesmo surgiu muito antes. Ah, vocês já estavam então com esse projeto? Surgiu quando ele ficou doidão e falou, vou embora. E aí naquele começo lá, cinco, seis meses sem conseguir nada e tal, a gente, eu louco pra ir embora, falei assim, meu Deus, não vou ficar aqui, meu Deus, e tal. E a Priscila, não, vamos arrumar um hobby pra gente fazer e abaixar, botar um pano quente aqui. Beleza. Saímos, saímos pra ter umas fotos. Era foto. E criamos uma página no Facebook, na verdade. É, criamos uma página, criamos um Instagram também, na época também. De pisa. E a gente compartilhava foto. Sabe, eu fui interessando, estudando fotografia e fazendo foto ali e tal. Aí, troquei meu celular, comprei uma câmera, e aí fui só estudando, estudando, estudando e fui gostando daquilo. E nisso, a Priscila sempre gostou de escrever, escreve muito bem. Inclusive, ela ganhava maior grana na faculdade fazendo TCC pros outros, cara. Fazia. Já fiz TCC de Biologia, de Administração. Já fiz um monte de coisa. Pagou a formatura dela sim, entendeu? E o pior que os professores sabiam. Os professores sabiam, ó, tô de olho em você, mas vai lá, faz seu dinheirinho. Fazia relatório, fazia tudo. Aí eu gostava muito de escrever. Aí eu falei, cara, vou fazer um blog. Olha que massa, eu adoro escrever, vou fazer um blog, né? Na época, o blog sempre foi bastante em alta, né? Essas paranoias assim. E eu lembro que os blogs eram um jeito de ganhar dinheiro, né? Porque daí você conseguia fazer publicidade. Mas a gente não sabia nada. Mas nem queria ganhar dinheiro, não. A gente só queria escrever. E os primeiros posts foram sobre fotografia e sobre a nossa primeira viagem que a gente fez. Que foi Paris e Bruxelas. Primeira viagem, a gente começou a postar e sempre voltado pra fotografia, né? Sempre voltado pra fotografia. A gente explicava tecnicamente como que a gente fez aquela foto e tal. E começou assim, entendeu? Tudo na técnica ali, ó. Foi assim, tá o horário, o ponto certo pra fazer aquela foto. Aí ele me fotografava e a gente aprendendo a fazer. O mundo totalmente novo pra gente. Aí o blog começou a aparecer nos comentários. Falei, gente, as pessoas estão lendo esses negócios aqui, né? Aí eu falei assim, vou escrever quem sou eu. Aí escrevi quem éramos nós, de onde a gente veio. E aí começou a aparecer gente. Nossa, que legal e tudo mais. Aí eu falei, cara, e se a gente fez esse vídeo? Sei, eu nunca fiz, mas vamos fazer, né? Vamos tentar. Foi uma tragédia. Que ano era? Isso no próprio 2017. 2017, né? 2017. Não, eu falo, eu já tive um blog. Ninguém sabe. Flogão. É, eu tinha. Não, eu... Eu chamava Bocão. Não, não, era tipo assim, era justamente... A gente começou, eu e a mulher, a gente começou, entendeu? Justamente porque também é uma parada essa aí. Só que não foi pra frente, entendeu? Porque, pô, é um empenho, entendeu? E aí aqui começou o verão, todo mundo começou a trabalhar e aí mesmo eu não tenho mais tempo pra nada, né? Mas lá no começo também a gente tinha um blog, se chamava Caipirinha e Vinho. Caipirinha e Vinho? Caipirinha e Vinho. E tem, deve ter umas postagens lá, deve ter umas 15 postagens lá. Todo mundo entrando aí, ó. Curioso. Vai ver que vai dar um ápice lá de acesso. Vai lá ver, até uma grana pra você receber lá, cara. Calma aí. Exato. Mas não era pro dinheiro, era pro hobby. Você precisa interter a mente desse ser humano pra fazer alguma outra coisa assim, nossa, né? Então a gente gostava muito de sair, pegava dois euros, ia lá, tomava dois cafezinhos e fazia as fotos e tudo mais. Aí a gente teve ideia do vídeo, só que no outro ano. Isso trabalhando normal, tipo, cameriere e tal, não sei o quê. Só que ele falou o seguinte, ó, eu até topo fazer essas paradas de hobby, mas que a gente faça bem feito. É. Não vamos fazer um negócio de... Não vamos passar vergonha também na internet, né? Aí eu falei, ah, bem bom. Os parentes tão vendo, né? Tecnicamente, aí você vê tudo, né? Tecnicamente, é, exato. Igual vocês, olha só o trabalho que vocês fazem. Imagina se fosse um, entendeu? Não ia pra frente, não ia crescer. Então vocês prezam muito. Até era assim no começo, né? A Samuca veio salvar nós. Apareceu no seu Brasil. A Samuca assistiu três episódios e falou assim, pesada, legal, mas vocês precisam de ajuda. Tá vendo? Exato. Valoriza. Valoriza a parte técnica. Aí a gente comprou uma camerinha lá com muito suoto. Do dinheiro da faxina e tal. Na época, eu lembro até que minha mãe achou uma loucura. Falou assim, sou doido. Porque é normal você achar isso. Falou assim, gente, tipo, não faz isso. Não gasta dinheiro com isso. Porque, gente, era muito apertado a nossa vida. Sério, assim, a gente ia pro mercado, nós três, e era regradão. Tipo, era um fote azeitona por mês. Dividia a compra da semana e, tipo assim, ó, tem que dar oitentão aqui, entendeu? Era, não, foi puxada. A gente usava roupa de doação, ia lá no Caritas. Foi um bagulho bem doido, assim. É legal vocês falarem isso, cara, porque as pessoas que... Nunca foi naqueles, né, bidões amarelo lá do Caritas ver se tinha... Pra ver se tinha algumas botas por fora. Não é? Pera, tinha umas botas, legal. Eu fui com minha filha pequenininha lá em Desensano, eu tenho Caritas, onde eles dão coisas pra criança também. E eu tinha um ódio de uns romenos que tinha lá, porque tu ia lá, eles estavam sempre lá na fila, sempre na frente. Os mesmos, sempre os mesmos, cara. Igual o mercado, cara, os caras estavam sempre lá. E os velhinhos sempre escolhiam, dava homogenizado, brinquedo pras crianças e tudo. Legal vocês falarem isso, é justamente pra, sabe, tirar esse glamour que todo mundo acha. Não é verdade? Não. E bem do imigrante. Não é nada, nós ficávamos lá na fila, minha mãe trabalhava de limpeza também, ela saía, ela ligava. Galera, corre aqui que tem um sacão de roupa aqui. Que tinha um desse na frente do trabalho dela. Que tinha um desse na frente do trabalho dela. Não, era felicidade. Nossa, eu lembro o dia que tinha um casaco. Então ela era o indiano lá, o que ficava primeiro lá. E a minha errada lá, né? Pois sempre tem os mesmos. Então eu me pegava e ela sempre achava, cara, uns casacos de frio pra nós e tal, não sei o quê. E nós íamos lá pedir vale alimentação. Gente, lembra da cença de Natal? Lembro. E nós ganhamos o panetone da Bauli? Lembro. Nós fomos lá pedir e tal, porque gente, o salário nosso era muito baixo, não tinha emprego. Era uma tragédia, assim, sabe? Que massa. E nós tavam lá, Natal, com a cestinha do Bauli lá. E a sua mãe achava que comprar câmera, gastar com isso aí era... É, tipo assim, vou deixar isso fazer, mas estão doidos. Entendeu? Estão doidos. Aí eu falei, olha, nós vamos criar um canal no YouTube. Ela falou, meu Deus do céu, pra quê, menina? Eu falei, eu não sei. Mas eu preciso de um hobby. É, pra uma pessoa das antigas, né? É, gente. Como que você vai explicar aqui? Ah, vou criar um canal no YouTube. Todo mundo faxinando. O que é isso, cara? O que é isso que você está fazendo? O que é que isso é interessante pra alguém, né? Vai trabalhar, né? Vai trabalhar. E aí... Não, pode falar. Não, e aí a gente começou, só que assim, vocês não têm noção de como foi difícil. Cara, eu trabalhava o dia inteiro, aí eu queria chegar a fazer vários bicos também com a minha mãe e a gente começava, tipo, a gravar vídeo 11 horas da noite. A gente tinha que ter força daí pra... Não, eu tinha que fazer o roteiro, ele tinha que mexer na iluminação, um negócio totalmente novo que a gente não sabia como fazer e pensar e gravar e eu sempre fiz. E foi assim por dois anos e meio, cara. Dois anos e meio trabalhando paralelo, chegando do trabalho. A Pri, que trabalhava até mais do que eu, porque ela trabalhava no Airbnb, depois ia pro restaurante. Às vezes chamava ela pra fazer a janta também. Então, ela chegava tarde em casa, era 11 horas da noite, ligar a câmera e gravar vídeo, cara. A situação era tão... E pedir a mãe dela e a irmã dela pra... Ficar quieto, porque namorava na mesma casa. E a situação era tão crítica que a gente usava um Sony Vion, um computador velho da minha mãe, que demorava 24 horas pra rendenizar o vídeo. Não, entendeu? Redenizar o vídeo, cara. O que que acontecia? E eu deixava ele... E tu subia ele e ele ficava ali, né? Sem disso. Eu deixava ele no corredor da casa, porque fechava um quarto lá, fechava um carro e a luminosidade do monitor não atrapalhava ninguém dormir, né? Mas aí ele ficava ali, renderizando a noite toda. Só que ele não tinha bateria, ele só funcionava na tomada. E aí, às vezes, um miserável qualquer da casa passava de madrugada pra ir no banheiro e chutava a tomada e desligava o raio do computador. É tanto que hoje eu vejo, assim, muita gente que quer começar, quer ingressar nesse mundo e acha que, tipo assim, ah, eu vou então sair do meu trabalho e fazer... Ô, doidão, calma aí, doidão. Não. Vai levar muito tempo. Às vezes as pessoas veem o que nós somos hoje e acham, tipo assim, ah, é, eu vou fazer vídeo e postar foto no Instagram e tá tudo certo. Acha que a coisa vai virar na hora, assim, né? Não virou. Eu lembro que... Que não seja um banho de água fria, mas... De forma alguma. Mas que seja algo planejado e tenha ciência, tenha consciência que vai dar certo. Vai dar certo. Só que vai levar um tempo, entendeu? Claro. Exato. E aí, a gente tomou uma decisão muito séria na época, que foi depois de um bom tempo fazendo isso, eu falei assim, cara, vamos ser doidão? Tipo assim, sai do seu emprego. Sei que ganha menos. Sai do seu emprego e dedica mais a isso daí. Mas aí é porque já tinha começado a monetizar alguma coisa. Alguma coisinha. Já tava começando a rodar. Era o blog um pouquinho, canal do YouTube. Quando pagou o meu salarinho, me churuco... Entravam as parceriazinhas. A gente chegou na decisão. Quem vai sair do trabalho primeiro pra se dedicar? Porque os dois é loucura. É loucura. Era loucura, mas é loucura um também. Porque o cara dizia assim, eu tô só com computador, vou brincar de internet. Não, surreal. Não, e foi um questionamento pessoal nosso. E principalmente da família. É claro que esse cara vai ficar em casa, no computador, e você fazendo faxina. Puta que pariu. E a gente mesmo se perguntar, gente, o que é isso? Sabe, nós tô indo pra vinte e tantos anos, todo mundo tá tendo filho, comprando um caso financiado, e a gente postando vídeo na internet. Então, tipo assim, começamos vários questionamentos. Mas ficamos firmes e fortes. Até que depois de um ano, depois que o Christian ficou em casa fazendo essas coisas, um ano depois, eu tomei a coragem de pedir demissão. Exato. Mas a gente ainda ganhava muito pouco na internet. Porque a gente falou assim, vamos viver com pouco, mas vamos tentar fazer esse negócio dar certo, de forma inteligente, obviamente. Tanto que eu lembro que quando eu pedi demissão, meu patrão perguntou, massa, mas por quê? Vai fazer o quê? Cara, então, eu faço vídeo pra internet. E foi legal nessa época, né? Porque ele falou assim, ah, é, faz vídeo pra internet, deixa eu ver. E nessa época, a gente já produzia vídeos assim, fodas, cara. Porque a gente tentou sempre fazer o nosso melhor. Era drone, era câmera, era assim. A gente sempre deu um pau nos vídeos de viagem, né? Pegava o dinheiro da faxina e investia, sabe? E investia. A gente tinha acabado de ir pra Islândia, na época. Uma viagem assim, mó lalcoxa que a gente fez assim. Ele falou assim, meu Deus, a minha faxineira faz uns vídeos desses? Ele falou, cara, eu tô entendendo nem nada. Você era farmacêutico? E aí você chegou aqui no meu restaurante, trabalhou de camerinha e de faxina. Agora você faz vídeo, meu filho, não é lá no Brasil. É assim. A gente faz um negócio, faz outro, e aí minha esposa e tal. Ele falou, cara, sucesso pra você. Massa. Saí de lá, super orgulhosa, e virei e comecei a chorar que nem uma louca. Falei, de novo, sua anta. Saiu lá do emprego no Brasil, largou de ser farmacêutico, veio pra cá fazer faxina, agora de novo você tá largando tudo de novo. O que você tá fazendo da vida, né? Aí eu lembro que eu olhei assim pra Deus, olhei pro céu e falei assim, ô, ajuda aí. Eu sei que a decisão foi minha, mas tá tudo junto aí, né? Dá um suportinho aí, né? Dá um suporte, porque lascou. Aí eu cheguei em casa e falei, Christian, você tá entendendo, né? Agora eu sei que tem uns meses de seguro desemprego, mas vai ou racha. E aí a gente começou a ter várias ideias. Aí eu comecei, eu vou dar consultoria. Então eu comecei a estudar muito, a ajudar, né? Vou fazer videochamada pra ajudar o pessoal. Até então vocês nunca tinham falado de falar sobre o pessoal vim pra Itália? Já, já falavam sobre isso. Mas a gente praticamente não ganhava dinheiro com coisas nossas. Por quê? Muitas pessoas me colocaram na cabeça que era errado eu cobrar. Tipo, mas você cobra? Por que você cobra pra falar de vida na Itália? Tipo, eu vou assistir seus vídeos de graça e aquilo era muito forte em mim. Eu não posso cobrar. Eu não posso fazer evento, eu não posso fazer projeto, eu não posso fazer curso. Eu não posso fazer consultoria. Aí, e aí a gente começou a trabalhar assim na ideia. Falei, cara, não, eu acho que a gente tem que cobrar. Vamos estudar, se estruturar e começar a cobrar. E deu certo. Tipo, foi assim. Foi aí que abriu a nossa mente pra começar a construir braços, entendeu? E não depositar todos os ovos numa mesma cesta, né? Porque eu vejo que esse pode ser o erro de muita gente que quer começar a trabalhar com internet. Achar que só uma coisa vai virar. YouTube vai virar, uma hora eu vou virar milionário, vou virar o Felipe Neto da vida. Cara, às vezes não vai. Cara, nós estamos monetizando. O nosso YouTube monetiza já há quase um ano e dá pra comprar um sorvete seco, eu acho. Não entende? E ninguém acredita quando a gente fala. Não entra de ninguém, vive no YouTube. Não vive, gente, não vive. Tipo, vive seus estouradão lá que faz milhões de views, porque será um luva de pedreiro da vida, entrou pro YouTube com quatro vídeos e estourou. Mas eu conheço no mundo inteiro. É, a gente. Quem que estamos lá na Filma do Pão? Nossos episódios, eles engrenam, mas eles engrenam depois de um período que eles já estão ali. E daí eles começam a entregar. É devagar, é devagar, né? É, põe lá e já sai estourado. Não, e o nosso caso é igual. E as pessoas não entendem. E elas cobram muito de você. Eu quero 12 vídeos no mês. E a gente ficou por um tempão com essa cobrança, né? Por anos, na verdade. Até ano passado. O que vocês postaram por mês? 12. 12 vídeos no mês. Três vídeos por semana. É bastante, porra? Bastante. É uma hora pra você editar. É, a gente mantinha uma... Porra, é três dias pra editar e depois tem outro e edita infinitamente. Infinitamente. Aí não te dá tempo de fazer nada. Então a gente tava num loop, onde você não ganha dinheiro, fica produzindo vídeo, 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 vídeo e não fazia mais nada. Falei, cara, não vai dar tudo errado aqui. Gorda? Vamos fazer outra coisa, né? E depois, sei lá, de uns quatro anos, foi que a gente realmente virou a página e a gente conseguiu ter o nosso nome, os nossos braços, os nossos projetos. E essa história de vocês, vocês já contaram em outros lugares, não? Cara, já um pouco no nosso canal. E eu já contei um livro. Eu tinha um sonho também de ser um livro. Nós chamamos o livro. Era Tudo Bem, Mudar Faz Bem. Isso. Era Tudo Bem... Tudo Bem, Mudar Faz Bem. Ah, Tudo Bem, Mudar Faz Bem. Fiz em 2018, né? 2018. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai render porque, sabe, desglamoriza muito, sabe, essa questão de não só vir pra Itália, mas também de trabalhar com a internet, trabalhar com o YouTube, com a criação de conteúdo, entendeu? E hoje eu vejo, cara, assim, sabe, as pessoas escolhem um caminho muito errado, as pessoas colocam, ah, vou investir tudo só em equipamento, vou investir tudo melhor o conteúdo. As pessoas querem, ah, eu vou focar só em conteúdo e esquece que você pode trabalhar com outra coisa, cria outra coisa, cria um evento, cria um atendimento, atende uma dor aí que o seu público tem. Faça alguma coisa. E principalmente... Não fique esperando que isso aqui vai viralizar e daqui a pouco tá na Globo, não. É, e principalmente a gente percebe que muitas pessoas, não sei se você... Talvez aconteça também com vocês, porque vocês, é o topo do nicho de vocês, né? Vocês se destacam bastante. É quando a pessoa enxerga só uma capa, né? Ah, os caras do podcast, entendeu? Mas não sabem do trabalho que vocês têm por trás, do investimento, das dificuldades. Cara, vocês trabalham... Todo mundo trabalhou hoje, tipo... Você tem entendido isso? É um extra, né? Não é? E você tá aqui, você tá oferecendo, você vai editar, você vai entregar um conteúdo de qualidade e tal. Então, muitas vezes, as pessoas sempre nos viram e criaram essa barreira. Tipo assim, ah, então agora... Quando eu deixei faxina, eu sofri um hater gigantesco. Por muito tempo, era assim, nossa, eu preferia me ver você fazendo faxina. Vocês acreditam que quando a gente saiu de Pisa, e a gente foi morar em Lucca, na cidade de Lucca, na Toscana, e aí foi o exato momento que eu tomei a decisão de sair do meu trabalho, porque a gente já ganhava o que eu ganhava lá no meu trabalho. Então, eu vou me dedicar aqui o tempo todo e você continua lá. Beleza. E a Pri, quando ela fazia os stories dela saindo da cidade de Lucca, pegando um ônibus, pegando um trem pra ir pra Pisa trabalhar, cara, geral caiu matando, falando que ela tava fingindo na internet, porque ela já tava muito bem de vida, fingindo que ainda fazia faxina. Aí eu fazia piada, eu chegava lá no BB, limpando o vaso, né? Olha eu aqui, mais um dia fingi enquanto eu tô limpando cocô de estrangeiro aqui, ó, porque eu tô rica, até porque eu tô na minha banheira. Cara, e foi muito doido, foi por muito tempo isso. As pessoas falam assim, até parece uma menina branca, loira dessas, deve ser casada com o italiano e fica na internet fazendo vídeo de faxina. A Winx achava que ela era casada com o italiano. Tipo, é foda, gente. Cara, eu falei, vocês tão doidão, cara, olha aqui, ó, esse aqui parece um tupi varaninha aqui, ó. Tipo, não. E é um pré-julgamento, né, cara? É. Nossa, e não para. Tipo, aí, sabe, se hoje você tá fazendo, sei lá, outra coisa... Se você é branco é um problema, se você é preto é um problema, se você é japonês é um problema. E se você tá na internet aqui também, entendeu? Aí as pessoas não conseguiram entender que é um trabalho muito lascado, na verdade. Você trabalha demais, gente. A gente trabalha muito mais do que antes, porque são horas e horas, trabalha em casa e não tem fim. E é muito louco isso, porque esse período dessa transição, aconteceu uma parada muito louca nas nossas vidas, no canal e tal, que a gente meio que... o público não entendeu essa transição de quando a gente largou um trabalho convencional e virou uma empresa. Ninguém não entendeu. Não entendeu. Então a gente passou por um período meio abalado, assim. Muito psicologicamente. Procurando, talvez, trocar de público, qualquer coisa, ou automaticamente ele foi trocando. Foi trocando, né? Não, foi trocando. Eu não tava procurando nada. Eu tava, tipo assim, super feliz. Automaticamente, um público foi saindo e o outro foi entregando. Foi chegando. Exato. E aí, o que eu penso? Talvez o brasileiro tenha um pouco de dificuldade de aceitar o outro, aumentar um pouquinho. O que o brasileiro... Eu acho assim, eu também saí lá, morava com o meu pai, com a minha esposa, dentro da da casa do meu pai, e eles gostam de ver você se lascando, mas eles não querem que vê você saindo da merda, eles sabem? Subindo. É. Tipo, dói pra eles ver o cara saindo, se destacando deles. Não é que eles pensam em ir junto, ou se motivam, né? É, e aí você tem cara que ignorar. Sabe, quando eu parava pra pensar assim, gente, o que será que as pessoas estão pensando, né? Eu, no Brasil, tinha uma profissão e o pessoal que trabalhava comigo me seguia. Eu falava, meu Deus, agora eles estão vendo eu fazendo faxina. Cara, e hoje, as farmacêuticas, a galera que trabalhava comigo, são fãs do meu trabalho, sabe? Elogiam e tal, e foi muito difícil mentalmente aceitar essa transição, sabe? Assim, hoje eu não digo que eu lido 100% tranquilamente em relação a isso, mas 99% tranquilamente, entendeu? Até porque esses haters, o pessoal que critica, cara, e é engraçado que, tipo assim, a gente não tem haters, né? Cara, tem alguma coisa errada. É, porque geralmente, quando tu começa a fazer o... Vai chegar, gente. Tipo, até agora não vê ninguém, né, cara? Teve lá no... Sim, mas, sabe, foi muito... Tá muito tranquilo o negócio aí. Eu acho que nós não... Mas vai piorar. Teve convidados que a gente veio, que o pessoal caiu de pau em cima e o próprio convidado pediu pra tirar os comentários lá. É mesmo? E daí os caras xingaram nós por nós ter tirado os comentários. Mas o problema era vocês. É, não era com nós, mas tipo, nós não sabíamos o que fazer. É porque o conteúdo de vocês é diferente, vocês estão trazendo convidados, né? É que vocês são muito neutros, né? Estamos de tabela aqui, né? Aí vai aparecer um rei agora do nosso canal que vai. Então, vocês são os convidados que estão queimando vocês. Só que agora eu não vou tirar os comentários. Vou deixar o engajamento fluido. Dei em um barraco? Ih, o bom... Antigamente eu chorava. Tanto que nessa transição muito doida assim, eu dei PT também. Eu lembro na época que eu era louca do direct. Já fica até uma dica pra vocês. Tinha que zerar direct, né? Ah, tu tinha que zerar. Essa nóia aí de que criador de conteúdo tem obrigação de zerar direct, quem falou isso aí... Mentira. Mentira. Manda o pix. Como é que tá hoje? Tá sempre pretinho lá? Sempre... Tá, gente, mas não é por mal. Eu respondi a todos. Só que não é assim, direct assim. Nossa, que bonito esse prato de comida. Gostei. Ah, valeu. Era assim. Meu nome é Maria, moro em Pindamanhangaba, tenho cinco crianças, dois cachorros, quero morar na Itália, nem em Verona, quero saber como que é a profissão de babada, né? E aí eu, pá, 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 sabe? Eu respondia aquilo ali e tal. Não são directs comuns. É todos os dias, gente. A gente recebe. E eu respondia. Teve uma época que ela desenvolveu um problema nos dedos, cara. Eu perdi. De tanto que ela ficava lidando com isso. Peguei o celular assim, ó, joguei na cama e gritei, assim. Era de noite, era meia noite, mas eu falei assim, eu não quero nunca mais responder direct. Porque, ó, você abre direct, a gente te xingando, falando mal da sua aparência, achando que você tem que trabalhar de graça, eu falei, não, eu vou responder. Claro que eu vou, é meu público, eu adoro, é uma coisa que faz parte da minha profissão. Mas não vou zerar direct. Então, assim, foram vários momentos, sabe, de cobrança, de doideira, de frustração, de alegria. São várias etapas que tu vai passando, né? Várias. Várias etapas. E faz parte, tá tudo certo. E outra coisa, assim, pô, entendi que tu não quer postar nada. Nada. Você não tá bem psicologicamente. Ah, com as pá viradas, né? Eu já faz uns dias que não apareço, assim, apareci agora porque teve um evento lá, mas a semana passada não tava muito bom o Discord, entendeu? Eu queria ficar quietinho, entendeu? Eu queria ficar... É, e daí aqui, no nosso caso, né, eu e o Marcos aparecemos, o Edir, vez em quando bota a cara, mas daí ele é mais o Marcos, né, bota a cara. E eu, um pouco menos. Ah, semana passada não tava tão bom assim, entendeu? Mas é justamente por isso. Tem dias que, pô, o cara tá com vontade de mandar tudo pra aquele lugar. Se desfiada no buraco, né? Entendeu? E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Porque eu acho que é mais fácil, né? E como é que foi a primeira vez que vocês juntaram, assim, um dinheirinho do trabalho, assim, né, e falaram pra tua mãe, assim, ó, esse aqui vem da internet. Eu acho que foi quando a gente fez aquela viagem, será? Ou foi quando a gente comprou a câmera? Não, porque a viagem foi da faxina. Eu acho que foi da faxina. É verdade, foi da faxina. Porque daí é, tipo, pra ela, né, olhar assim, coisa, pô, o dinheiro vem da internet. Ah, ela foi percebendo, sabe, no começo. Porque também a gente ficou um bom tempo ainda morando todos juntos e fazendo. Esse trabalho paralelo. Saía pra faxinar, chegava e ia gravar. E ela foi vendo as coisas acontecerem também. E a mentalidade foi mudando. Inclusive, também, a gente foi criando até mesmo negócios juntos, sabe? Nós temos hoje parcerias. Nós com a minha sogra, a gente trabalha junto em algumas coisas. Crescemos juntos. Foi muito legal, sabe? Os três, assim, da obra lá da poeira. Começando, a gente não tem habilidades, expertise. O que a gente pode oferecer pras pessoas na nossa condição atual? E aí foi desenvolvendo, graças a Deus. Sabe o que é? Às vezes a gente se encontra, eu passei por isso esse inverno. Você se encontra num período difícil e você não sabe, né, o que fazer. Onde é que tá a solução e a solução tá na tua frente e você não vê. No nosso caso, nós trabalhávamos com as pizzarias. E brasileiros aqui na Itália trabalhando com pizza, né? E a solução tá ali, cara, a pizza, velho. Itália, brasileiro, Brasil, mercado. Então, leva a pizza pro Brasil, né? É uma como? Um curso. Aí começamos. E já temos hoje 92 alunos. Nossa, que da hora! Começamos dia 1º de dezembro, entendeu? Aprendendo, batendo a cabeça. Quinto lançamento, acabamos de fechar o carrinho hoje. Isso aí me lembra muito uma chave também que a gente virou. De tanto a... Meu Deus, todo mundo pergunta de burocracia, 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 burocracia. E ela atende pessoas na consultoria e sempre as mesmas perguntas e tá tudo bem. Beleza. Cara, vamos criar um evento online. Vamos juntar essa galera, tudo numa turma e vamos ensinar burocracia. Já que é burocracia que todo mundo precisa, né? Que vai ajudar pro caramba. Que é uma dor. É uma dor latente. Você vai deixar pra aprender aqui na marra ou você já quer um mastigado aqui? Ajuda, não ajuda? Claro. E aí, cara, a gente criou o Itália na Prática. Que a gente já tá, incrivelmente, na 15ª turma. 15ª turma. A gente já teve mais de 2 mil alunos. Não. Fantásticos. Pra você ter ideia. Que massa. Cara, eu te dou uma dica. Não para. Não para. Não, não. Cara, faz. Por mais que às vezes é pesado, porque daí tem o projeto do ouvido lá fora, né? Mas aí tem aquele lá em paralelo que tem que seguir. Porque o meu objetivo é um dia conseguir ganhar um salário de lá. Massa. Se eu conseguir ganhar um salário de lá, eu terceirizo, daí a produção de pães em cima, boto dois rapazes e daí eu consigo me dedicar bem aqui e bem lá. Aí as coisas fluem. A nossa ideia é viver do podcast. Seria bom demais, né? Gente. Mas já estão fazendo o certo. Mas estão fazendo o certo. Estão fazendo o paralelo. Estão fazendo o bem-fim. Cara, se você tivesse essa mesma conversa comigo lá atrás, 2018, assim, eu ia rir. Mas viver do coisas que eu sei. Quem é nós na fila do pão? Você tá entendendo? E outra, hoje eu falo muito bem. Hoje, sabe, você pode me dar um jornal, pode me colocar em 30 milhões de pessoas, eu falo. Mas no começo eu não falava, entendeu? Então é tudo um crescimento que acontece. Pois é, vocês já estão com dois anos de podcast. Mas tem gente que começa com seis meses já querendo jogar a toalha e querendo viver já de conteúdo. A gente conversou, eu conversei com outro cara nesse evento que a gente teve sábado, que ele também tinha começado um podcast. Eu nem sabia que tinha um podcast. E ele falou que, cara, eu comecei e comprei tudo do bom e do melhor. Se não, a gente começou... A gente fez o contrário, entendeu? O mais barato a gente comprou, entendeu? Porque a gente queria fazer algo legal com as condições que a gente tinha. Nós começamos o podcast com 150 euros. E dividido em quatro. Cada um, né? Cada um. Cada um, é. Foi? Foi isso mesmo? Não, o Samuca não tava. O Samuca não tava. Ah, é verdade. 150 cada um, é verdade. Foi com os microfones e os fios. Mesa de som e tal, uma iluminação. E aí, pô, fazer algo, fazer o melhor que tu pode com aquilo que tu tem, entendeu? Exato. E aí ele falou assim, eu comprei tudo do bom e do melhor. Câmera, microfone, mesa de som, computador e tal, tá? Gostou uma grana alta. E aí, pô, aí chegou uma hora que ele falou assim, pá, não dava mais pra conciliar com o meu trabalho. E aquilo ali não tava me dando dinheiro, me ocupando o tempo. E aí eu parou, entendeu? Mas é justamente isso, entendeu? E aí, pô, falta o grupo também. Um ajudando o outro. Eu posso te falar um ingrediente, cara, que ninguém fala. Uma coisa muito louca, ó. Já pode botar a polêmica, mas eu vou no título aí. Cara, é empatia também. Cara. Isso é um... Isso não tem segredo, cara. Isso não tem curso pra isso, não tem fórmula mágica, não tem. Por exemplo, vocês estão crescendo porque vocês são empáticos. As pessoas estão tendo empatia com vocês. E não é todo mundo que tem empatia. Não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que cria. Às vezes você vai lá e compra o microfone top de linha. Verdade, cara. Entendeu? Seu conteúdo é até bom, porém, as pessoas não tiveram empatia. Não se identificam. Não se identificaram com você. É, isso é comum. Tudo bem que você tenha uma evolução. Por exemplo, quando eu comecei o canal, pelo amor de Deus, é trágico. Humoroso. Eu tinha uns... É. Terrível. Só que foi um momento legal. O canal cresceu muito rápido. Cresceu muito. Em um ano, a gente tinha 35 mil. É. Em um ano. Em algum motivo, as pessoas olhavam pra mim e falavam, eu acho que essa menina tem potencial. Mas sabe o que que é? Que eu acho também que é um outro ingrediente. É o charme do mineiro, eu acho. É. O que que a mineira tem? Eu acredito, cara, que é essa simplicidade no comunicar e na simplicidade no se expor. Exato. Porque a gente tá aqui e a gente tá sendo nós mesmos, entendeu? É. Eu não tô fazendo um personagem. O Edipo não faz um personagem. Mas muita gente não consegue. Entendeu? Porque nem todo mundo também. É assim, às vezes eu converso com pessoas, ah, eu gostaria de ter um canal. Mas nem pessoalmente a pessoa te prende uma conversa. É isso. Então, talvez o canal não é pra você. Tenta outra coisa, entende? Tenta uma escrita. Começa com um blog, talvez. Outra produção. Ou faz um curso pra você se desenvolver. Então, não é pra todo mundo. É verdade. Falou tudo. É. Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa, depois a gente volta. Manda o teu Paganóis aí. Ah, então, vocês gostam de vinho? Meu querido, você vai perguntar pra nós? Então, vocês sabem, você trabalhou em Curitiba, né? Então, lá em Curitiba tem uma adega que se chama Pilandro. Adega Pilandro. Eles têm mais de 2.800 rótulos de vinhos italianos e do mundo inteiro. Caramba. Que uma hora. E se o cara que é o curitibano, eu acho que até ali perto, né? De Curitiba, eles devem entregar, né? Sim, sim. Pilandro.com, você pode fazer um agrado pra patroa. E a produção. Nós temos muitos seguidores de Curitiba, hein? A produção deles é aqui em Desensano e eles distribuírem no Brasil e no mundo. Legal. Pilandro.com Renan Contarelli, o melhor tradutor juramentado do ano de 2023. Especializado em emissões e apossilamento de documentos para a cidadania italiana. O pessoal que precisa também da parte burocrática pro requerimento de cidadania italiana pode chamar nosso amigo Renan Contarelli. É duas marteladas e o prego em torta. Meu amigo, um abraço. Uma piada interna. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. Estamos de volta depois da nossa pausa marota. Manda teu recado, meu amigo Ed. Isso, pra você que já fez a cidadania, já vive aqui na Itália, lembre-se que se quiser fazer um visto para os Estados Unidos, a declaração de renda a 100 e o único e por aí, como é que você fala? Cossitas Mas? E Cossitas Mas. Cossitas Mas, você deve chamar a Larissa Inuato, que ela vai te ajudar a viver a Itália sem a burocracia. Um pouquinho da burocracia ela pega pra ela e ajudando você a resolver todas as papeladas burocráticas. Se você precisou de ajuda, chama a Larissa. Chama a Larissa que a Larissa resolve. Voltando ao nosso bate-papo, né? Exatamente. Ah, lembrando o pessoal que não é inscrito no nosso canal, pô, se inscreve aí, dá aquela moral pra nós. Se inscreve, vocês são os mal educados, vocês assistem de graça e não seguem. É de grátis, hein? Não custa nada. Não come o dedo. Quem tá chegando no nosso canal, também. Faz o dever de casa, gente. Escreve aí, acompanha o pessoal. Lembrando que as redes sociais dos convidados vão ficar aqui na descrição do vídeo. Voltando ao nosso bate-papo aí. Concluindo o que nós estávamos falando antes da pausa, sobre o Coisas Que Eu Sei. É, eu queria ver se ele conseguia. Você não lembrava antes da pausa, você não está se trabalhando pra mim. A válvula esfriou, né? Ele vai parar e vai olhar pra mim agora e vai abrir o zóquio. Onde é que vai parar? Cristo, me ajuda, que eu sempre me perco nesse canal. Onde é que vai parar? É, exatamente isso que a gente acabou comentando. Bem resumindo, vocês não valem nada. Não estão valendo nada, né? A gente acabou comentando que vocês criaram, então, Coisas Que Eu Sei, ele foi crescendo cada vez mais e que vocês diversificaram, vamos dizer assim, né? Sim. Pra criar mais braços de trabalho, né? Quais foram e o que você tornou hoje, no caso? Ótimo. Eu acho que pra falar isso, tem um ponto só que tem que voltar um pouquinho só na história, que até parece com que você também estava contando a história de vocês aqui no off, né? De quando veio a pandemia e tal. Vocês pensaram o que a gente vai fazer? E tudo mais. Eu acho que a pandemia foi um grande divisor de águas pra nós. Foi quando a gente se viu numa situação de, o que nós vamos fazer da vida? Porque não tinha como gravar vídeo mais externo, tudo parado e o mundo só falava de um mesmo tema. E a gente começou a falar desse tema. Só que, pelo amor de Deus, quem que vai viver falando daquilo ali? Então, chegou no momento que foi quando a gente decidiu tirar, deixar a casa de aluguel no meio da pandemia, assim, no final de 2020, e viver um tempo em cada cidade na Itália. Foi aí que coisas que, eu sei, a gente saiu de quantos mil? 80 mil, sei lá. E foi pra quase 300 mil inscritos, entendeu? Foi quando a gente fez essa loucura. Foi um outro passo muito doido também. Eu lembro que vocês, às vezes, quando eu estava em Firenze, estava não sei aonde, estava não sei aonde. Foi quando eles, se eu não me engano, foi no segundo momento que eles abriram um pouco, afrouxaram um pouco as coisas dentro da própria Itália, né? Que poderia receber gente de outros países e tal. E o financeiro começou a despencar, né, galera? Ué, a empresa que você indica de passagem aérea não está vendendo passagem aérea, não tem ninguém viajando, né? Cidadania, ninguém está fazendo cidadania. Cidadania, não tem ninguém vindo fazer cidadania. O youtuber caiu. Seguro viagem, todos os patrocínios, consultoria, ninguém está vindo morar na Itália. Falei, e agora, José? O que a gente faz? E aí a gente falou assim, vamos juntar esse momento trágico e vamos criar alguma coisa nova. E aí vamos entreter, então, as pessoas lá no Brasil. As pessoas não podem vir para a Itália, querem conhecer a Itália, então vai lá no sofá de casa, vai conhecer a Itália. A gente largou a nossa casa e vendemos tudo de novo. Tudo de novo. Foi igual que foi lá no Brasil, para vir para cá. Vendemos tudo, com duas mochilas e um cachorro. Duas mochilas e um cachorro. A gente morou durante um ano e dois meses, mais ou menos. Um mês em cada cidade da Itália. A música do Lão Santana? Eu, você e dois filhos e um cachorro. Não tinha dois, mas tinha duas mochilas. Tem que ter uma camada para quebrar, né? Duas mochilas, né? Duas mochilas. Duas mochilas e um cachorro. De novo, né? Dois irresponsáveis. Porque, entende? Tipo assim, cara, tu tá doido, tá todo mundo quieto em casa, pedindo proprietário para não pagar o aluguel, porque ninguém tem dinheiro. Só que ele achou uma carta na manga. O Zé Bibi na Itália estava a preço de banana. Verdade. Então a gente ficou 30 dias no centro histórico de Firenze, no centro histórico de Roma, no raio que o Pasta. E ali nós produzimos vídeos fora. Quanto, né? Quer pagar quanto? É, tipo assim... Você imagina, a gente teve o privilégio de gravar um vídeo na Fontana de Treve, cara, contando histórias sobre aquilo ali, sem ninguém, cara. Nem a Globo conseguiu isso até hoje. Que massa. Entendeu? Foi massa, foi massa. E aí foi, ali o canal foi sobre viagem, entendeu? Porque a gente começou a fazer vídeos de Firenze, Verona também, né? Porque a gente estava aqui e tudo mais, não sei o quê. E aí a gente falou, opa, que massa. Deu certo, entendeu? Saindo da Pindaíba, gente, não tinha dinheiro para pagar o aluguel, cara. Ficou sério, jogando a conversa lá mesmo. Porque a reserva financeira foi... Acabou! Três meses parado, cinco meses parado, seis meses parado. Foi acabando. E gente, não é que brasileiro trabalha muito com muitas reservas, né, meu querido? Fica acostumado a trabalhar curtinho, né? Exato. Então, aí começou a... Falou assim, opa, o canal está crescendo, está começando a melhorar, entendeu? A gente começou a produzir esses conteúdos de viagem, enfim. Isso era importante destacar. E daí o próprio YouTube começou a engrenar e rentabilizar para vocês um pouco mais. Um pouco mais. E aí depois também, graças a Deus, a pandemia foi melhorando um pouco. E os projetos, os parceiros foram vindo. Só que é sempre aquilo. Você sabe, né? Vocês trabalham com isso. O vídeo não dá dinheiro, gente. As pessoas acham que você pode fazer um vídeo massa. Se não for que viraliza de milhões, não vai dar certo. E a gente começou. A gente já tinha consultoria, que é quando eu atendo as pessoas e ajudo o seu projeto de morar na Itália, de viagem para a Itália também. Só que não basta. E a gente começou a criar outros braços, né? E hoje a gente tem igual um polvo. É igual um polvo, praticamente. Sim. Muita coisa. Inclusive, ontem a minha esposa estava... Eu falei, né? Eu comentei, amanhã vem a Priscila Guerra e o marido. Ela começou a olhar e ela falou... Ela sabia que tinha as viagens para o Trentino, né? Ela sabia. Ela sabia que tinha visto vocês num trenzinho, uma coisa assim e tal. Tem aquele trenzinho famoso lá. E daí ela falou, ó... Tem várias coisas no carro. Eu já estava estudando ontem para saber por quê. Exatamente. A gente é meio audacioso. Tipo assim, a gente tentou fazer várias coisas, né? Vários braços. Um deles foi o nosso evento sobre burocracia, que já... Como é que chama o evento? Itália na Prática. É, fixou. Itália, mais de dois mil alunos. Massa. Fizemos um evento no Brasil em 2021. 22? 22. Ano passado, né? Era para ser na pandemia. Deu ruim. Foi, foi comentado ainda, né? Que ela estava fazendo evento lá. É, fizemos. Um evento bem grande. Fizemos lá um evento. Quase 600 pessoas em São Paulo. Que massa. Muito legal. Fizemos mais o quê? Fizemos, temos curso de italiano. Não nós ensinando italiano, mas com professores ensinando italiano. Tivemos braços também de empresa de cidadania. Agora temos também um evento no braço de, evento de empreendedorismo. Tudo isso o pessoal que está assistindo pode entrar, pode ver, né? Tudo no nosso site. E o site, o link está na bio, né? No Instagram. Tem, tem o link lá. E aí a gente também agora está com viagens. Então, e tudo é eu e o Christian. Entende? A gente idealiza, a gente cria os projetos. Obviamente, encontra pessoas parceiras. Claro que em projetos a gente tem sócios, né? A gente vai agregando pessoas na equipe, né? Projeto de empreendedorismo é a mesma coisa, né? Até aí temos nossos parceiros. Fizemos, produzimos a Bruna Luiz aqui, né? Com a Bondes Filmes. Então, a gente também... Entramos em sociedade, trouxemos ela em três shows pela Itália. Então, cara, a gente vira e mexe, está tipo assim... A gente não fica na zona de conforto. É, a gente chega a possibilidades, entende? Tipo assim, temos dois amigos. Cara, a gente tem uma produtora, beleza. Então, agora a gente tem uma produtora na Itália. O que a gente pode fazer? Vamos produzir comédia. Cara, eu adoro comédia. Entendeu? A gente falou assim, sem nem saber se ia dar certo, vamos fazer. Milão, Torino e Roma. Tá, Calipal, Marco Veio. Vamos fazer esse negócio. Não deu, deu certo e tal. Deu certo, graças a Deus, entendeu? O que mais que a gente pode fazer? Cara, vamos falar de empreendedorismo. Afinal de contas, a gente saiu de contratados, abrimos nossa empresa, conhecemos tantas pessoas. Vocês são exemplos vivos disso e tal. Então, a gente está sempre assim, entendeu? Criando novas coisas, porque é só assim que você cresce, né? Isso é legal também ser citado justamente para o cara que está ouvindo nós, que tem vontade de vir para cá, cara, pá, olha quanta possibilidade que tem, cara. Cara, o mundo é grande, cara. A oportunidade tem em qualquer canto, cara. Basta tu ter uma visão aguçada para te enxergar. E o legal é que hoje não tem mais desculpa para você vir para a Itália tão despreparado quanto a gente veio para cá. Não tem, gente. Pelo amor de Deus, é trocentas pessoas que estão na internet ensinando. Quando fizeram 16 anos atrás. Como é que é? O que vocês tinham para aprender na internet? Não tinha nada, cara. Hoje em dia tem canal, tem podcast, tem empresa que oferece isso. Na época que eu cheguei, meu irmão falava do YouTube, sabe? Porque ele foi, ele pegou lá, ele trabalhava em rádio no Brasil. Então, ele me falou do YouTube e eu, para mim, o YouTube era aquele negócio, tipo, para vagabundo, para quem não tinha o que fazer. Tanto é que eu tinha meio que um desprezo, assim, do YouTube. E, cara, uma vez eu fiz um vídeo para o YouTube no segundo ano, eu fazendo pizza lá e joguei lá e nunca mais olhei. Eu fui olhar, depois de cinco anos, tinha 150 mil views lá no vídeo. Só que a rádio estava tocando no vídeo. E daí não monetizou por causa do copyright. Senão tinha ganhado os filhos, velho. Nossa. Oh, muito louco, assim, tipo... Chegou a cancelar o vídeo, né? Cancelei, é. Por que tu cancelou? Fala aí. Não, na verdade, eu cancelei porque, sei, tipo, me deu raiva. É? Hashtag chateado. Me deu raiva por ter tido tanta views e não ganhei nada. É da raiva mesmo, cara. É da raiva mesmo. E aí, pô, esses eventos aí que foram feitos com a Bonds, né? No caso, são parceiros de vocês? Sim. Que aí, pô, vamos jogar uma ideia... Que também estavam... Cara, a gente, o que quer fazer? Porque eu acho assim, um grande empecilho é o medo. Como é que você vai saber se o podcast vai dar certo? Se você não fizer, né? Cara, você tem que fazer. Você pode ter duas views, cinco views, mil views. Você tem que fazer. Você tem que ter a coragem de vestir a carapuça, de pegar o stories, divulgar... Claro que um estudo a gente fez antes. Sim, óbvio. A gente fez um estudo de público antes, cidades e tal. Mas, na hora do vamos ver, tudo é um risco, né? Tudo é um risco. E esses dois amigos também dispostos a pagar esse risco, juntamos nós quatro. E nós quatro fizemos tudo acontecer. E estamos fazendo tantos outros projetos. Massa. Massa mesmo. Estrategicamente, assim, vocês têm algum profissional que ajude vocês? Tipo, profissional italiano, brasileiro, sei lá, um... Vocês dois sempre na estratégia... É, na estratégia da nossa... Do que nós vamos fazer, sim. Vamos supor, o cara vem com um projeto novo. Ó, tem esse... Esse cara que é famoso, um artista famoso, ele quer fazer isso na Itália. Aí vocês sentam com eles e vocês mesmos já analisam os pontos críticos. Exato. A gente fez isso tudo. Não pega um consultor de fora, sei lá, nada. Todas as reuniões que a gente fez com vários comediantes, é a gente sentado com os produtores deles. Analisando, pesquisando o público, quanto que o brasileiro vai pagar, se ele vai, se ele não vai, se ele frequenta, porque tudo... Também é uma coisa que você faz na Itália e que nunca foi feita, você tem que estudar o campo, né? Tem um motivo, às vezes, porque nunca foi feito, né? Exato. A gente estava disposto a pagar o preço para descobrir por que não foi feito. Entendeu? E pagamos o preço, deu tudo certo, graças a Deus. Mas é a gente mesmo, entendeu? A gente que faz isso. É o risco-benefício, né? Você tem que ter o risco-benefício. Até porque... Beleza? Tem brasileiro na Itália. Tem brasileiro pra caramba. Entendeu? Mas tem que ver se esses brasileiros que estão aqui é o nicho, é o público. É o público quente praquilo. Exato, exato. E você só vai descobrir também se você fizer. Na prática, assim, além do estudo, você sente e tal, através do tráfego, pago, obviamente. Você vê o interesse das pessoas interagindo e tudo mais, mas tem que fazer. Tem que fazer. Então, hoje a questão de entretenimento aqui na Itália, você também... É um braço das coisas que eu sei. É um braço também. Sim. Porque a gente tem o público. Eu tenho um público gigantesco da Itália que me segue. Eu quero fazer stand-up. Tem previsto algum stand-up? Eu quero aprender stand-up. Eu gostaria de assistir, porque é uma coisa que eu gosto. Cara, eu adoraria também fazer, você acredita? Eu tenho essa... Eu também, cara. Vamos fazer um negócio, cara? Vamos fazer um estúdio. Pronto, demorou. Tá vendo, gente? Vamos parar aqui o podcast. E legal que a gente foi conhecer vários pequenos clubes de stand-up em Milão, por exemplo. Ah, eu me vi fazendo... Brasileiros e italianos? Não, sempre italianos. Italianos. Mas conhecer os locais, sabe? Aquele local bem club mesmo, sabe? Aquela coisa do cara na mesinha. O cara com o copinho dele lá. O cara tomando cervejinha ali no meio da... Escutando piada. Entendeu? Mas a gente já tem vários nomes de comediantes. É uma coisa que um dia eu quero fazer, sabe? É legal. Não, é legal. A gente já tem vários engateados, só que a gente tem que ter tempo pra parar, sentar, ver a agenda deles, a agenda nossa. Mas a gente quer fazer. Legal, legal. É massa, cara, ver brasileiros, sabe? Pensando fora da caixa e realmente fazendo acontecer e fazendo a diferença dentro da comunidade brasileira, cara. Sim. Eu acho que isso é muito plausível, entendeu? É inspirador até pro cara que tá em casa, às vezes ele gosta de alguma coisa, né? O Samuel, a gente se conheceu uns 10 anos atrás, até mais talvez. E ele sempre foi o cara dos computadores, sempre editou vídeo, sempre teve site, sempre teve coisa. E daí ele viu a oportunidade do podcast e ele falou assim, cara, é uma coisa que eu gosto. Vamos fazer alguma coisa. Cara, é união. É isso aí. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Você não cresce sozinho. O podcast não vai crescer sozinho, eu e o FIJ não vão crescer sozinho. Você tem que encontrar pessoas que comprem a sua ideia, o mesmo tanto que você comprou. Entendeu? Então se vocês três estão na mesma sintonia, o negócio vai pra frente. E eu tô percebendo que isso tá acontecendo também entre a comunidade brasileira agora. Agora? Porque a gente, por exemplo, que já tá no YouTube há sete anos, a gente não via essa comunidade... Dois anos pra cá que o negócio tá acontecendo. Exatamente. Tá começando. O pessoal não se unia pra nada, cara. Era meio contrário o negócio. As pessoas em relação a nós, por exemplo, ninguém tinha coragem de mandar um convite como você mandou. Ninguém chega um no outro. Elas levantaram por muito tempo uma barreira muito grande. Isso é horrível. Porque, tipo, você não pode ver, ah, porque o outro tá tendo um sucesso, ele tá se destacando, eu não vou me unir porque... Não, eu quero me unir com esses outros aqui. Imagina se eu te vejo, vejo o podcast, a vida lá fora, como o meu concorrente. Não, cara. Pode ser meu brother. Pode ser meu brother. Pode fazer coisas juntos. Sim, sim. Pode crescer juntos. A gente conheceu, no evento que a gente teve sábado, a gente conheceu um empresário, sabe, foda. O cara... Osmar. Nem falo o nome dele. Dá um pi aí, né, no concorrente. Mas, pô, o cara é fora da curva, cara. O cara tem uma puta de uma empresa aqui. 40 anos que ele tá na Itália. Coisa de, sabe, de milhãozada mesmo. E ele falou, né, cara, por muito tempo eu não me conectava com o público brasileiro. Ele tinha essa barreira e ele, o que ele falou, ele se arrependeu, sabe. Por quê? Porque faz muito pouco tempo que a comunidade brasileira tá se voltando pro empreendedorismo aqui na Itália, entendeu. Então, quando as pessoas começam a botar a cara na... A cara tapa, né, mostrando que é possível, outras pessoas vão... Pô, é possível. E isso é bom, né, cara. E vão chegando junto. Isso é bom porque, ao mesmo tempo, você dá visibilidade pro outro, pro outro, pro outro, e todo mundo faz um elo ali, cara, e é isso. É uma coisa que nos prejudicou por muito tempo. Eu fiz exatamente isso. Por exemplo, as pessoas falam assim, ah, mas vocês, beleza, é o maior canal, se tornaram referência. Massa, eu tenho orgulho danado, a gente tenta fazer o melhor trabalho possível e tal. Mas se tivéssemos crescido com tantas outras pessoas, o nicho estaria melhor. O nicho estaria forte. O nicho não é forte. Isso é ruim, a gente sempre comentou lá em casa que quando o nicho não se une, o nicho só se divide, o nicho fica fraco também. Fica, não é lá, com um monte de número e projetos e não sei o quê. E o povo aqui, porque tem aquela barreira. Isso não é legal. Olha os canais de viagem. Por que que cresce? Cara, eles se unem. Os caras viram e mexem, estão viajando juntos. É a mesma coisa que o cara hoje que quer ensinar finança no Brasil, ele vai parar e vai dizer, por que que eu vou ensinar finança se existem três, quatro gigantes, né? Ele se sente mal. Mas ele diz assim, se eles estão gigantes, quer dizer que tem um grande mercado. Então vamos junto, que é um negócio que traciona. É, tem que ir, cara. É isso. É praxe, mas é verdade, cara. A união faz a força, cara. É. Qualquer nicho, entendeu? É. Justamente assim, pô, como eu falei, vocês são referência hoje sobre vida na Itália. Vocês começaram lá atrás, foram um dos primeiros, né? A fazer a parada. Mas a gente veja hoje em dia várias pessoas que estão começando. Sim, começando o bom trabalho. Estão começando, estão começando, entendeu? Assim como a gente começou, entendeu? Beleza, a gente é hoje, eu acredito que o maior podcast de brasileiros aqui na Itália. Pelo menos em número de apresentadores. Entendeu? É a equipe maior. Querendo ou não, cara, pô, eu tenho orgulho disso. Claro. E é massa, entendeu? É massa. Mas se eu ver um outro podcast começando, entendeu? Como a gente tem, tem pessoas que estão começando a fazer podcast também. Cara, que massa, cara. Pô, vamos fazer juntos, vamos fazer um episódio legal. Tu nunca vai fazer uma crítica, porque tu já foi aquele cara que começou também. Inclusive, aqui dentro, que nasceu mais um podcast, que é nosso hóspede, que é Entre Mentes, se chama, da Georgia e da Líria Vanzin. Elas falam sobre PNL, aplicada pra vida. E constelação familiar. Ai, que massa. Constelação sistêmica. Sistêmica. Exatamente. E tem o da Érica também. Sim, tem o da Érica também, o Aircast. Aircast, aí Milão, a gente participou. Ai, que legal. Ai, que massa. Essa união, essa ideia, ela é ficar forte justamente por isso. Exato, cara. Porque várias pessoas estão fazendo as coisas acontecerem. Hoje, o nicho de viagem na internet é gigantesco. Mas você vê que vira e mexe, os caras estão fazendo o evento juntos. O outro faz o evento, o outro vai lá palestrar. O outro vai apoiar. É isso, por isso que o nicho é forte. E a parada de fazer viagem com o pessoal? Cara, eu falei... Outra ideia também maluca. Eu falei com o Cristian hoje no carro, voltando após concluir os grupos. Quando foi mais ou menos... Assim que eu deixei esse trabalho de faxina e começamos a me dedicar ao canal, eu virei pra ele e falei assim, sabe qual é o meu sonho? É um dia eu poder viajar e as pessoas pagarem pra viajar comigo e a gente fazê-las viver o tipo de viagem que a gente faz. E, cara, aconteceu. Tipo, é surreal. Eu acho que as pessoas olham de fora. A palavra tem poder, né? E a gente tem um casal de amigos também que são produtores de conteúdo, o Romney Amirela, do Trevor and Share. Só que eles fazem grupos de viagem de motorhome. Ah, tô ligado. Sabem quem era. Tô ligado. E aí a gente sempre fala assim, pô, a gente poderia fazer o nosso, do nosso jeito, né, cara? As pessoas viajarem como a gente viaja. Lá o coast, sabe? Raiz mesmo assim, sabe? Sanduichão, né? Bem legal, bem da hora. Mochila, né? Exato. Só que sabe quando você se sente assim, quem sou eu na fila do pau? Ninguém vai pagar pra viajar comigo, eu não tenho estrutura, eu não tenho ideia, e aí o tempo vai passando, você vai amadurecendo, você vai, opa, não, eu tenho sim como fazer, eu tenho os meus contatos, a minha inteligência, a minha pesquisa, e fizemos. Começou pelo Marrocos, né? Começou pelo Marrocos. Nosso primeiro grupo foi pro Marrocos, a gente viajou pro Marrocos, fiz uma viagem incrível. 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 E aí todo mundo, nossa, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, opa, vamos fazer o grupo. Fizemos. Fizemos e levamos 30 pessoas pro Marrocos. Foi, foi da hora. Notamos o micro-ônibus e fomos prontos. É, a minha delígula é, como é que você para e pensa assim, tá, a organização que tem por trás, como é que vocês descobrem, na cabeçada? Cara, eu tenho lá em casa anotado, a gente pegou várias folhas chamex, várias, colamos uma na outra assim, um mapa, sabe? E escrevendo, precisa disso, precisa disso, opa, precisa disso, ainda tem esse deslocomoção, a hospedagem, e você vai fazendo. A estrutura não é só, é tá lidando com pessoas, né? Você vai lá, você perde uma criança lá, você tá as caras. Tá lidando com pessoas, tá lidando com sonhos. É responsabilidade. Com o dinheiro dos caras. As pessoas me mandavam mensagem assim, cara, é o meu sonho. Tipo, há 15 anos eu sonho. Você não vai cair lá pra trás. Nossa, no primeiro dia eu tava assim, sabe o que que eu tô fazendo nessa porra? Vai dar merda. Tipo, e se essa pessoa da PT e fala assim, eu paguei pra isso aqui, o quê? Tá dando errado. Tava desesperada, cara, suou no frio. Chegava em casa de noite, falei, meu Deus, menos um dia, glória. Mas no Egito, né, o tráfico deles é tranquilo, né? Você pega um busão lá, você só... É, loucura, glória. E aí agora, a gente recentemente chegou, agora, ontem, né? Dois grupos aqui nas Dolomitas, né? E ali foi um, assim, de arrepiar, cara. Porque como a gente, ano passado, a gente foi pras Dolomitas. Isso aí é até bom a gente contar também. Porque é uma coisa de louco falar isso, e não é por ego. Não é prepotência. Não é prepotência, não é nada. Mas graças a Deus e mérito do Bom Trabalho também, né? Que Bom Trabalho tem que ter seu mérito. Cara, a gente revolucionou o turismo brasileiro. Nas Dolomitas. Nas Dolomitas. Que são as montanhas aqui de Trento, né? E sabe como a gente sabe disso? Porque os locais, os proprietários de hotéis... Os restaurantes. Os restaurantes. Os motoristas. Todos, quando a gente volta, falam... Cara, depois que vocês estiveram aqui, teve um boom de brasileiros. E todos chegam aqui e falam... Eu quero comer aquele prato que a Priscila comeu. Que massa, Léo. Eu quero dormir no quarto que a Priscila dormiu. Ah, eu quero fazer o roteiro que a Priscila fez. Mas não é porque o povo é doido e fanático. É porque a gente mostrou... Cara, tu não tem dinheiro não, meu irmão. Como é possível, né? Tu não tem carro não. Vem pra cá. Dá pra vir, cara. Eu fiz isso aqui com o meu marido. Vem, vem. E as pessoas começaram a seguir a dica. Gente, eu não tô brincando. São milhares e milhares de mensagens. Falaram assim... Eu tô aqui hoje por causa de você. A gente começou a andar lá e era assim... É. Priscila. E abraça aqui. Vem de cá. Nós chegamos lá agora com o primeiro grupo. Tinha 11 pessoas, né? Fizemos o roteiro e quase todos os dias, em todos os pontos que a gente passava, encontrava outros brasileiros. E falava assim... Ah, eu tô aqui por conta dos vídeos do YouTube de vocês. Olha só. Uma mulher. Porque se você falar a verdade, só de assistir o vídeo do YouTube, você consegue viajar sozinho. Consegue. Só que tem gente que paga pra viajar pra gente. Quer ter experiência. Sabe? Não, eu quero viajar com você. Aí você entrega tudo pronto. A pessoa só precisa acordar e ir, entendeu? O cara não compra uma mentoria por causa do quilo que tu vai entregar. Ele quer proximidade. Exato. Ele quer ficar pertinho de você. E como a gente fez aqui nas Dolomitas um grupo muito exclusivo, muita gente ficou de fora. A gente contava pra vocês, poxa, era pra eu estar com vocês, mas não tinha vaga, mas valeu. Tô tentando fazer aqui e tal, tudo mais. Então é um braço que a gente descobriu que a gente tem um dom pra fazer, gosta de fazer. E o céu é o limite. Agora vai vir Egito, vai vir... Já pensou ganhar dinheiro viajando? Que nojo. Que nojo. Não tá sofrendo nas Dolomitas. Tu é, louco. Que nojo. Durmer em hotel. Café em hotel. É maravilha. Comer em restaurante. Que nojo. Sorpresa. Café da manhã de hotel, cara. Eu me acordo mais cedo, cara. Me acabo. Eu me acabo. Eu saio redondo da mesa, entendeu? O gordinho se baba, né? Exato. A minha mulher quando se levanta... Dá leovos com bacon, né? É, a minha mulher se levanta, eu já tô lá, já tô lá, eu redondo já. E eu quero deixar pra vocês a minha candidatura. Eu carrego mala. Entendeu? Eu te falei que te interessa, tá vendo? Não te interessa. Se você quiser um faquino pra carregar mala, um cara braçudo aí... Eu vou pensar no seu caso, eu vou botar o seu telefone ali, qualquer coisa. Eu vou te contratar como remador lá no Lago de Braes? Porra, porra. Você vai botar magrinho. Pode botar, pode botar. É verdade, mas isso entra naquele começo da conversa, né? Hoje, eu pensando, olha que massa, né? Tudo bem que deu um trabalho danado. São 15 dias trabalhando com adulto, com gente que tem mentalidades diferentes, pra agradar todo mundo. Então, é um trabalho fodido, assim. Você trabalha bastante. Mas olha que legal. Só que é isso. Não começou assim. Não começou com as pessoas pagando pra viajar comigo. Começou eu pagando 10 euros pra Ryan, indo pra Paris, comendo pão, carne moída, e sonhando um dia de... Cara, será que um dia as pessoas vão viajar comigo? E olha só. Massa. Cara, é da hora, cara. Então, ano que vem, a gente já tá com quase o segundo grupo já fechado também. É uma loucura. Ah, que legal. Tipo, é Deus na frente, muito trabalho, não tem como dar errado. Não tem. É, eu acho que é isso mesmo, entendeu? Eu acho que é o cara tirar a bunda da cadeira e fazer as coisas com o prazer. Faz, cara. E não tem medo, não. Ah, mas não vai vender. É, eu não tentei. E é loucura isso, né? Que parece que não, mas, cara, às vezes dá uma hora da manhã. A gente tá trabalhando, mano. Não tem ideia essa de, ah, eu vou parar, eu tô cansado, que eu não sei o que. Eu tô fazendo seis horas por dia, tá bom. De direct bombando, né? Tem dia que tá duas horas, eu tô lá botando site, página online e vão fazer a parada. Não, é, é, mas é paciência, é muito trabalho e lê mensagem. Hoje eu recebi uma mensagem assim no site, eu nem te conto, acho que você nem viu. Oi, pode me mandar fotos da casa de um euro? Eu quero comprar. Porra, coitada. É, é muita gente, sabe? É gente simples que entra em contato. Então, é um trabalho muito doido. Muito doido. Se vocês soubessem a bronca que é a casa de um euro, você vai ter que reformar, velho. A empresa que ganhou a licitação é do primo do síndico, do prefeito, né? É uma doideira. Mas eu acho que lidar com o público, lidar com as pessoas que não conhecem a vida, a real vida na Itália, eu acho que acontece isso também, entendeu? O pessoal pergunta. Então, a gente acaba recebendo também vários directs de pessoas perguntando como é que é pra empreender, como é que é pra alugar casa e tal. Isso aí realmente é uma dor da pessoa que quer vir pra cá, entendeu? Então, pô, a gente tá aqui como referência pra essas pessoas, vocês muito mais, porque tomam muito mais tempo criando conteúdo. Mas é justamente, pô, as pessoas têm essas dores e elas vão tirar essas dores aonde? Aonde tem a referência, entendeu? Exato, exato. Show, cara. Parabéns pela história de vocês e pelo que tá acontecendo com a empresa, coisas que eu sei, cara. É, a gente tá... E esses braços aí... São colheitas, né? São sementes que são jogadas, entendeu? E com certeza já estão colhendo os frutos. Nossa pra caramba. Cara, e tem muita gente capaz. Eu acho assim, tem muita gente com boas ideias. O que falta é conexão. É você tá num local com alguém que tem também uma boa ideia, mas às vezes ele não tem, por exemplo, a facilidade de falar, mas ele tem um baita de um projeto. Ele não tem o público, mas ele tem o dinheiro. Cara, é isso. É você tá sempre enxergando novas pessoas, novas parcerias, novas proximidades. Sai de casa, né? Sai de casa. Sai de casa, que é sabe que tu chuta um saco de dinheiro. Dizia o nome do Marcos. É. Meu avô dizia isso, né, cara? Quem sabe? Mas às vezes o saco de dinheiro, pô, é essa oportunidade, é uma conexão, é um contato que tu pega, sabe? Conhecer pessoas novas, sabe? Mudar a tua mente, mudar a tua percepção, mudar o teu objetivo. Isso aí talvez é o saco de dinheiro que o meu avô dizia, né? Exato. Eu tenho uma pergunta. Com todos esses anos morando na Itália, o que vocês mais gostam da Itália? Todos esses anos dessa empresa vital? Dessa empresa vital? O que eu mais gosto, eu acho que é o que a Itália me proporcionou da minha vida. Não, esse negócio de trabalhar com a internet. Vamos tirar, esquece esse negócio de trabalhar com a internet. É mais o que a Itália me proporciona de viver coisas que eu sabia que eu estava limitada no Brasil. Não fala apenas de segurança, que às vezes eu me sentia segura onde eu morava no Brasil. Mas a oportunidade de viver coisas incríveis que morar aqui proporciona. De cultura, de lugares, de aprender um novo idioma. Tipo, me tirou de uma bolha, sabe? Onde eu achava que o que importava era a minha formação. Eu comprar uma casa financiada lá, casar, ter 35 meninos, pagar plano de saúde, estudar e fazer PHD. Então a Itália, ela me revirou e me trouxe. Então eu gosto muito desse lado que a Itália traz pra gente, sabe? De uma vida melhor em vários aspectos. Vários. Alimentação, tudo que a gente vive. As pessoas às vezes não entendem quem está no Brasil, né? É uma vida simples, mas uma vida gostosa. Boa. Sabe, assim, uma vida legal, né? Acho que isso foi um divisor de águas. Eu disse tudo, vida simples, porque é isso, a gente vive. Não tem ninguém esbanjando, não tem ninguém milionário. A gente vive, só que um viver é diferente, viver gostoso, né? É, viver gostoso. E você, Cristian? Cara, pra mim, é questão do tempo. A Itália me proporcionou a valorizar um pouco mais, um pouco melhor o tempo. É, às vezes, é estar num local e contemplar aquele local. Coisa que, às vezes, no Brasil, a gente vivia numa correria. Entende? Aqui na Itália eu consigo ter... Claro, digamos que a gente é um pouco privilegiado... Bastante privilegiado. Ter um trabalho, né? Trabalhar em casa, ter esse tipo de trabalho. Mas eu consegui aprender, valorizar um pouco mais esse tempo e chegar num local. Vamos supor que eu tô... Sei lá, tive a oportunidade de conhecer o Lago de Garda hoje. Beleza, mas eu chego ali, cara, eu paro e consigo contemplar aquilo ali. E agradecer pelo momento que eu tô ali. Mas a gente fazia isso mesmo lá atrás. Mesmo lá no Brasil, eu tentava praticar isso. Chegamos em Curitiba, aquilo ali era a nossa Europa, né? Eu chegava em cada lugar e falava assim, caraca, eu cheguei aqui. Que loucura. Que legal. E quando a gente chegou na Itália, mesmo com trabalhos convencionais, às vezes saindo super tarde, eu saia às seis horas daquele restaurante cansada, fedendo a vinagre com um molho de tomate, velho. A gente parava e olhava. Olhava uma porta bonita, sabe? Olhava nada. Olhava assim, o que tinha. E a Itália trouxe isso pra gente. E era muito bom. Era quando, cara, não temos dinheiro. Tipo, lascou, nós temos R$2,50. Dá pra comprar um corneta e um café. Vamos sentar ali no murim, entendeu? Ficar olhando as paisagens, as gaivotas, entendeu? Que eu sou aficionado com as gaivotas, não sei por quê. E aí, sabe? E te desperta isso. Essa apreciação do simples, do dia a dia. E transforma a vida, né, cara? Total, total. Sabe que a gente fica até um pouco irritado quando você vê pessoas que não valorizam o momento. Ah, eu cheguei num determinado local e, ok, beleza. Ah, era só isso? Acabou? Calma, vamos, calma. Vem cá, valoriza onde você está. As pessoas, muitas vezes, elas só vejam o lado negativo, entendeu? Nossa! Do lugar, de outra pessoa. Tipo assim, eu conheço o Édipo, nós conhecemos já há quanto tempo? Sete, oito anos, mais ou menos. O Édipo tem um monte de qualidade. Mas também tem uma porrada de defeito. E eu também tenho isso. Exato. Se eu olhar pra ele só os defeitos que ele tem, entendeu? A gente não era amigo. A gente não tinha criado um podcast. A gente não tinha feito outras coisas juntos como a gente já fez. Entendeu? É justamente isso. As pessoas chegam num lugar e elas começam a ver o lado negativo, entendeu? E contemplar, por mais simples que seja, com um copo de café e uma briocha ali, contemplar o lugar que tu tá, aquilo ali é um sentimento de gratidão, entendeu? Exatamente. Mas, cara, se você não é grato por aquilo ali, dificilmente você vai alcançar outra coisa maior do que aquilo. Verdade. Eu acho que o segredo é, a gente sempre foi muito grato e tentou ser muito simples no que a gente sempre teve. Cara, e quando você conquista qualquer coisa a mais, nossa, é uma alegria. Nós somos duas pessoas muito simples mesmo. Somos, gente. É porque... Qualquer conquista pra nós, por mais simples que seja... Com a Ferrari que vocês vieram é alugada, então. É. Isso eu nem ia contar, porque, né? Não, eu te falava. Deixei minha bolsa da Prada ali. Entende? Por mais simples que seja, é motivo pra gente parar e, cara, muito obrigado, senhor, por isso aqui. Show, cara. É isso, cara. Show, 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 show. E é legal mesmo, cara. A minha... A gente compra uma casa faz pouco tempo e a minha mulher com bastante sacrifício também, bastante empenho, sabe? E a casa tem anos 70, tem que reformar. Eu já consegui fazer o banheiro, o banheiro ficou massa pra caramba e tal. E a minha mulher, pô, a minha mulher cria um aspirador de pó. E aí, tá, daí ela cria o tal do Jason. Jason. Dyson. Dyson, amor. Jason. Tá ligado, né? Meu Deus, ele ficou pra chegar o Jason em casa. Ela queria esse tal do Dyson, né? É, aquele que... Putz, esse é? Ela queria, cara. Daí, pá, ela olhou assim, tá, como é que tá o cartão aí? Tem alguma coisa pra cair esse mês? Não, não tem nada. Tá, tá, tá liberado. Então tá, vamos comprar a porra do Dyson, então. Ah, dá-lhe pau aí. Cara, quando chegou, é uma alegria. Nossa, tá doido. Sabe? Porque é algo que tu queria... Não é que é algo tão difícil de conseguir. Não é. Sei lá, vai custar uns 500, 600 euros um aspirador de pó. Mas, pô, é algo de qualidade que tu quer tanto e aí quando tu consegue, tu você, pô... É gratificante, entendeu? Vão curtir essa parada, né? Vão aspirar tudo aqui agora. Cara, eu aspirei a casa três vezes esse dia. Um dia eu aspirei três vezes, cara. Fazer valer a pena. Então, assim, ter esse momento de gratidão, ter esse sentimento de gratidão pelas boas, pequenas coisas, justamente Deus vai te dar coisas grandes. Dá, cara. É bem, bem. E é aquilo que vocês não gostam aqui na Itália. E tem o lado ruim, né? É pra ser sincero, é pra... Não, não, cara. Cara, nossa. Não gosta, cara. Fala aí. Ah, já fala aí, né? Você joga pra mim, né? Vou deixar você puxar e eu vou... Aí depois eu saio. Pra que você vai falar aí? Pode falar. Cara, não, assim, eu acho que a mentalidade deles, assim, querendo ou não, a gente fala Itália, envolve, né? Itália, cultura, povo, burocracia e tal. É um país meio amarrado ainda, né? As coisas são muito amarradinhas. Muito amarradas, então, o modo de ver dos italianos, de agir de algumas formas, a burocracia, a gente que vem de fora, sabe? Assim, eu acho que isso no dia a dia me estressa bastante. Bastante mesmo, assim, é a forma com que eles lidam com algumas coisas. Eu respeito, obviamente, a cultura, sou completamente enfiada em tudo, totalmente, assim. Mas eu acho que ainda tem uma mentalidade que... Às vezes eu tenho coisas simples, né? A coisa... Eles estão travados em algumas coisas. Travados, eles são travados. Basicamente é isso. É isso. Isso reflete em tudo, né? Tudo. É na burocracia, né? A gente, todo mundo gosta de falar da burocracia, né? Mas essa coisa amarrada, meio arcaica, assim, que não deixa uma tecnologia chegar e tomar conta, não deixa uma outra pessoa vir agilizar o processo, não. É, eu notei que isso aí é cultural, por quê? Porque eles estavam dentro da tecnologia que eles tinham na época, antes do Brasil. O Brasil aí não tinha nada, era poeira. E eles já tinham uma tecnologia, vamos dizer assim, mecânica. E daí, para eles passarem... E o Brasil daí, como não tinha nada, implantaram o digital. E foi. Banco. Banco do Brasil, eu fiz conta. Eu envio o dinheiro da Wise, por exemplo. Paga nós, Wise. Eu envio para o Nubank. Automaticamente, no mesmo momento, sai a notificação da Nubank que o dinheiro chegou e daí depois eu dou a Wise, porque é tão rápido que é. Se eu precisar mandar do meu banco para o outro banco aqui na Itália, leva dois dias. É uma loucura. Eles são travados mesmo. Travados. Aí você vê isso até no formato que eles fazem os contratos de trabalho. Isso. Sabe, quando eu trabalhava fora, tipo, não te valoriza. Eu ainda acho que as coisas tinham que ser melhores pagas aqui, entende? O salário... Então, acho que é isso. Essa coisa que a gente, como imigrante, sente, assim, sabe? A agilidade que tem mais no Brasil, tipo, um negócio mais new, né? É, porque quem não mora aqui, quem mora no Brasil, critica muito como as coisas são lá. Não uma comparação. Só que é inevitável. Você vem para outro país e aqui também tem os problemas, entendeu? Essa questão dessa dificuldade de casa, de aluguel de casa. Tudo isso vai somando e vai irritando no dia a dia. Então, às vezes, é por causa da questão de mentalidade. Beleza. Estão aqui desde 2017, né? 16. 16. O que o Crista de hoje diria para o Crista de 2016? Larga de seja a cu, meu filho. Porque, rapaz, eu era um jacu, hein? É. Meu Deus do céu. Antissocial. Muito. Como é que ele fala? Lá eles falam bicho do mato. Bicho do mato. Jacu do mato. É, bicho do mato. Jacuzão mesmo. Aquele cara de ter medo, de não arriscar nada, de ser cagão mesmo, sabe? Caramba. É. E a Priscila? O que diria para a Priscila, ela de 2016? Da farmácia, lá da farmácia. Vendo a Priscila ainda de bicicleta para o restaurante. Cara, que... Ah, só me dizer. Trabalhar em farmácia, né? Sabe, eu estava de um casal de cachorro na frente da farmácia. Sabe o que eles falaram? Falaram um para o outro? Ah. Mete o late. Não, mete o late. Não, que podre. Tá licençado. Acabou agora. Corta. Peça os patrocinadores para repensar. Corta. Corta essa merda. Corta, corta, corta. Brincando. Eu posso fazer uma para empatar? Vai. O que o Zangão falou para a abelha? Por que a gente nunca ouviu essas porra, cara? Não sei, cara. Pega no mel. Pega no mel. O mete o late. Volto para a serenidade. A gente está no podcast ou voltou para a quinta série? Mais ou menos. Mais ou menos. O que a Priscila diria? Você me perdi no late. O que a Priscila diria para a Priscila de 2016? Ah, tá. Eu diria, ok. Não, eu sempre fui muito cara dura. Eu diria que eu deveria ter aproveitado mais. Eu deveria ter tido menos medo e vergonha e ter usufruído mais do momento que eu estava vivendo. Então, vamos pô, eu estava... Principalmente a sensação que hoje eu trabalho com isso, eu ainda tinha um pouco de vergonha de mostrar mais o que eu fazia, de compartilhar mais para as pessoas, sabe? Eu devia ter feito mais do que eu fiz, eu acho, sim. Então, eu devia ter tido menos medo do julgamento das pessoas. Menos receio. Porque eu não tinha medo de estar aqui, de fazer faxina, de viver na Itália, sabe? Eu não tinha medo de nada disso, entendeu? Eu não imaginava que ia dar errado. Eu imaginava que ia ser difícil. Mas eu devia ter tido menos vergonha do julgamento e ter, tipo assim, cara, estou cagando para você. Então, para você, entendeu? Eu vou fazer o que eu faço, o que eu vim viver e disposto a fazer. Então, acho que eu teria deixado um pouco o seu julgamento. Até a gente conversou sobre o canal de vocês. Hoje é referência e tal. Eu ia até... Tu tinha vergonha no começo de mostrar a cara? Não. Pior que não. Tu tinha. Ih! Não apareceu, não. Eu estava assim, eu queria ter mostrado mais. Eu virei essa chave, deve ter o quê? Dois anos. Dois anos. Só foi quando... Pandemia, né, cara? Pandemia que eu comecei a... É, a pandemia ajudou bastante. A gravar e tal. E eu entendi que era necessário, sabe? Faria um bem para o canal crescer. Falei assim, cara, eu vou me jogar. É, mas na verdade, quando eu falo que eu tinha medo do julgamento e tal, não era do público, não era dos vídeos, não era disso, não. Era da vida na Itália acontecendo. Era a vergonha de falar errado italiano. Era a vergonha de... Ah, você tem um trabalho de camarilha e eu não sei trabalhar. Ah, era a vergonha de... Eu sou de outro país. Então, tem que, sabe, me ficar mais assim. É esse julgamento que eu impus muito forte para mim. E isso me prejudicou em várias coisas. Em tentar compartilhar mais com as pessoas que se... Porque, querendo ou não, gente, acontece com muita gente. Você chega, vai para um trabalho mais básico, né? Mais do dia a dia. Então, se eu estivesse mais segura em relação aos italianos, aos outros imigrantes, talvez eu teria passado ainda mais motivação. Mas, quanto ao canal, ih, não. Eu colocava a câmera assim, filmava eu varrendo. Eu lembro uma vez, viralizou isso na época. Eu estava limpando o vaso assim, eu filmando tudo isso, né? E eu falava, cara, as pessoas, elas não caem, elas explodem, cara. É um negócio rebosto para todo lado. E o que te ditou aquele vídeo? Eu falava, cara, você está falando, você está falando. Na verdade, a Priscila era mais cara dura antes. Hoje a gente já tem aquela coisinha, tem que zelar um pouquinho pela parede. Eu era muito doida. Falava, o povo senta no bidê, sacode, cai cabelo aqui. Isso as pessoas adoravam, porque... Deu certo, tá entendendo? E as pessoas se identificavam naquilo. Cara, o que acontece com as pessoas? Você vai limpar o vaso, o negócio está na parede. Então, tipo assim, isso eu nunca tive receio, entendeu? Mas eu me... Quando os caras vinham falar comigo, se eu quisesse pagar 6 euros a hora, eu não teria coragem de falar, não, cara. É 7, pelo menos, entendeu? Porque não sei o que, não sei o que. Então, é isso que eu queria... Aquela coisa que a gente falou lá atrás, de aceitar tudo, né? De aceitar tudo e se impor um pouco mais. É, é isso. Que a gente teria mudado e que eu falaria para qualquer pessoa hoje fazer, sabe? Já fica como dica também, né? Já fico como dica. Então tá, falando em dica, deixa dica para o pessoal que querem vir para a Itália. Eu sei que o canal de vocês é referência, como eu já falei. Tem muita dica lá e tal, mas aqui para a nossa audiência, então. O que vocês falariam para essas pessoas? Quer começar? Cara, eu acho que o fundamental já é praxe falar isso. Meu Deus, mas, gente, cheguem com um idioma, pelo menos um básico, né? Eu acho que isso, para mim, foi a gota d'água, porque eu me travei total. E é isso, cara. E planejamento financeiro também, a gente vê muita coisa na internet também, que às vezes dá um pouco de medo, sabe? Ah, vem para a Itália do jeito que você tem. Vem com o dinheiro que você tem, que vai dar tudo certo. 1.500 euros, 3.000 euros, vem, que está tudo boa. Não, também não é assim. É planejamento financeiro e é idioma. Entendeu? Eu vi uma frase interessante do Silvio Santos ontem, cara. O cara era vendedor de caneta, né? E aí, ele falando sobre a importância do idioma dele, né? Que hoje ele aprendeu novas línguas. E ele falando assim, ah, eu não tenho medo do que as coisas vão acontecer. Se tudo der errado, hoje eu consigo vender caneta em várias línguas. Muito bem, né? Você está entendendo? É isso, cara. Idioma é o que vai te abrir portas. Eu acho que é bem isso mesmo, cara. É tu saber se comunicar em qualquer lugar, entendeu? É, cara. E é justamente isso. Se impor ao italiano, à humilhação que tu passa aqui no começo, tem muito a ver também com a língua. Tem muito a ver. Tem muito. Porque você se sente um analfabeto completo. Eu lembro que um dia eu estava dentro do elevador com esse patrão meu. E ele virou para mim e falou assim, o que você fazia no Brasil? Eu falei, eu era farmacêutica. Eu posso ser ciente de orgulho, né? Aí ele perguntou, tá, mas você toparia ser também gaçonete? Eu falei, sim. Aí começou o diálogo e eu percebi que eu já não conseguia mais responder da forma que eu queria. Aí na hora eu travei. Aí começou a falar assim, cara, grande coisa você falar que você estudou tantos anos na faculdade, que você não sei o quê. Você não está conseguindo falar para você ir lá e se vir e lavar prato. Que nem era gaçonete não, era para lavar prato ainda, né? Porque gaçonete é um trabalho difícil, sabe? Você tem que estudar prato, tem que fazer não sei o quê. E aí, cara, você se sente muito mal. Você se sente muito mal. E não precisamos passar, todo mundo passar por isso, sabe? Por essa etapa horrível assim. Então eu falaria, primeira coisa é, quer vir para cá? Venha. Ah, mas o fulano falou que realmente está difícil alugar casa, que não sei onde está difícil emprego e que não sei o quê. Ok, problema vai existir, mas eu sou assim, eu levanto a bandeira do tu quer partir, cara? Parta, sabe? Não é uma vida completa que você vai ficar, o resto da vida no Brasil, o resto da vida na Itália. Vá. Você tem como ir? Vá. Porém, vá conforme aquilo que você pode fazer da melhor forma possível. Então, cara, ah, não vou conseguir ficar fluente na língua. Massa, acho que dificilmente alguém vem para outro país fluente na língua. Você pega fluência aqui no dia a dia, mas aprenda o básico, entenda. A burocracia mais difícil é alugar uma casa, é fazer a sua cidadania. Vai resolvendo essas etapas para quando você chegar, e principalmente, cara, não seja bobo. Não demore. A gente demorou demais, sabe? A gente demorou muito tempo. Tipo assim, acorda, minha filha, sabe? Reage, procura outro emprego, procura... Faz um curso... Gente, hoje em dia, o que mais tem na Itália é curso profissionalizante gratuito. Gratuito. Porque na época a gente não foi atrás disso, porque é dois jacu, porque acha que está, sabe, amarrado naquilo ali. Então, não se amarre, sabe? Abra a sua mente. Só que a gente não falava idioma. Ao fazer um curso, como? E tudo isso assustava muita gente. Então, tipo assim, procure os meios certos, mas faça. Se inspire em outras pessoas, não pegue a vida das outras pessoas como algo padrão. Por exemplo, hoje as pessoas nos veem. Ah, olha que lindo, né? Home office, cachorrinho, rodando a Itália. Tá, mas não é isso. Não era assim, entendeu? Teve todo um caminho. E você pode grandes coisas. Eu acho que pra quem tá a vida padrão, quem quer novas coisas, novos projetos, independente do que a pessoa quer, a minha dica é faça. Mas como o Cris falou, entenda as principais dificuldades pra fazer aquilo e não sofrer. É isso. Não sofrer. Tá contando com sorte pra quê, né? Pra quê? E que vocês vejam... Hoje a gente... Eu vejo muito blogueiro, cara. Muito blogueiro aqui na Itália. Bastante. Cresceu, assim, um número absurdo dos últimos anos, cara. E eu vejo, assim, umas coisas que, tipo assim, cara... Foi vendo essas coisas que eu falei assim, porra, cara, a gente tem que... Não tá certo isso aqui, cara. Não é desse jeito, cara. Sim, sim. Não é essa mordomia toda, cara. Vocês tão disseminando desinformação, vamos... Vamos trazer informação. Disseminar informação, né? Vamos fazer o contrário disso. É, exato. Vamos jogar limpo, vamos jogar a verdade na mesa, entendeu? E foi assim que nasceu o podcast, né? Às vezes os caras me mandam mensagem, né? Porque sabe que o Piá do Pedro tá na Itália. Então, manda mensagem lá pro Piá do Pedro. Aí, me falaram que é pra mim falar com você pra ir pra Itália. Tipo, imagina eu que nem falo disso, né? É o primeiro-ministro, o Ed Rubazeja. Aí eu falei assim, cara, quer vir pra Itália? Eu acho legal. Só que, assim, tem esse canal aqui. Tem quase 100 episódios. Vai lá e assiste pra você ver a real que é. Se você assistir e gostar e falar é pra você, beleza. Mas tem conteúdo ali pra se maratonar, né? Então, vai lá e assiste. Mas o seu esforço, exato. Se informe, não é uma pergunta, um exemplo de vida, uma informação que vai resolver o projeto. Tem tanta quebração de rabo aqui, nos episódios aqui, que eles vão entender que ele não é bem assim, entendeu? É gente que é pilantra, é isso, é aqui. Tem muita superação também, tem muito sucesso, muita gente que tá trabalhando aí, que tá fazendo acontecer. Mas tem muita quebração de cara também. Tem muita luta, tem muita coisa ruim acontecendo, muito problema. E aí, se você se interar, é a melhor coisa que tem. Show de bola. Mais algum recado, meu amigo Ed, Paul? Ah, quero lembrar você, então, falando de burocracia, né? Se você quiser vir pra Itália, venha. Porém, lembre-se que uma vez que sair a cidadania italiana, vai precisar resolver papeladas aqui na Itália também. Você já imaginou a bronca? Quer registrar um filho na escola, se você não sabe falar a língua? Não. Vocês já perguntam, mas um filho quando nasce, como é que faz? Porque, né, tal? Ah, tem que ir no comune, depois tem que ir na costura, blá blá blá, mas eu não sabia. Tem várias coisas. Se você precisar de ajuda, você chama Larissa Inhoato. Ela trabalha em três âmbitos. Peraí que eu vou me perdi aqui. Esqueço o papel. O papel, me tá aqui. Ela trabalha em três âmbitos. Imigração, casa e trabalho, viagem e turismo. E ela resolve todas as burocracias do dia a dia, desde agendar um apontamento, um agendamento lá no nosso consulado, que é uma coisa infinita. Ela abre por dez segundos e sumiu a vaga. E essa é a palavra na Itália, né? Apontamento. Apontamento. Meu Deus, tem até pra ir no banco agora. Não dá mais pra ir no banco pra depositar. Exato. Então, se você precisa de uma mão, chama a Larissa que a Larissa resolve. Chama a Larissa que a Larissa resolve. Um abraço pra Larissa, pro Cairon e também pra todos os nossos outros patrocinadores aqui do podcast. Que ajudam a tocar o barco aqui. É, que estão pagando nós aí, né? Eu não... Gente, isso aí foi o nosso bate-papo, cara. Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer. Mais alguma coisa que a gente esqueceu que vocês gostariam de dizer pro pessoal de casa ou se... Não, é exatamente isso. É, cara, se dediquem. Olha só, tem gente fazendo um trabalho maravilhoso, trazendo... E outra, grande parte de tudo aquilo que a gente aprendeu, foi vivendo, foi graças ao depoimento de outras pessoas. Exato. Porque você aprende com outras pessoas, né? Que a gente sabe tudo, entende? Um erro só inédito, né? Exatamente. Não vou falar porque... Exatamente. Acompanhe outras histórias que isso ajuda demais. E aprender com o erro do outro é aprender duas vezes. Exatamente. É evitar errar. Fica... Ó, me arrepiei. Ah, mentira. Tá muito poeta essa menina. É um poeteiro, né? É um poeteiro do lado aqui. Gente, obrigado pela disponibilidade de vocês, pelo bom bate-papo, sabe? Obrigado a vocês. Pelo episódio que eu tenho certeza que vai ajudar, vai inspirar a vida de outras pessoas, que esse é um objetivo do nosso podcast. Beleza? Gente, isso aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Um forte abraço. Até o próximo e valeu. Tchau. Tchau. Beijo do gordo. Beijo do gordo. Tchau. Tchau. Vamos lá.